Entrou. E aí, Maru? Dá pra ouvir? Tô aparecendo aí? Fala alguma coisa aí. Oi? Tá ouvindo? Tô. E tu? Tá legal aí? Minha imagem não tá aparecendo. Calma aí. Deixa eu botar o fone aqui. Imagem não. Eu não sei porquê. Mas tá beleza. Vamos embora. Bora. E aí, mano? O que que tu gostaria de fazer enquanto a gente conversa? Eu até elaborei um mini roteiro aqui, né? Introdutório, assim, pra gente explicar as regras do jogo pra geral, pra quem acompanhar pela live. Ou eu vou, se ficar legal, vou postar essa live no YouTube. E vamos ver se a gente consegue promover esse jogo, né? Tô chamando de War 4D. O que que você acha desse nome? Assim, por ser literalmente um jogo de War, só que... Que contempla, né? Tipo, essas dimensões mais intangíveis do jogo, né? Tipo, a cultura, a língua. Que são coisas mega importantes no jogo atual, moderno, né? Das redes, cibernético e tal. O que que tu acha? Pô, irmão, vou te falar. Eu acho essa estrutura foda demais. E eu comecei a ler teu livro. E aí, logo no começo, tu dá um exemplo, que é da... De uma aula de biologia, né? Uma aula de biologia organizada pelo sistema 2D e pelo sistema 4D. Tipo, putz, mano. Isso mudaria tudo. Porque você tem uma ferramenta visual, né? Eu acho que, assim, com relação ao nome, né? Você falou do nome War, né? Bom, mano. O nome é uma coisa que tem que ser bem pensada, né? Porque as palavras, elas têm significado. Então, o que que tu quer transmitir com isso, né? Eu acho que é isso que tu tem que pensar. Essa é uma questão, concordo, que super... Existencial, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim... O War é um jogo que todo mundo já jogou. E por mais que ele retrate ou... Seja, né? Assim... Uma palavra, né? Que remete a uma coisa... Violenta e tal. A gente não... Eu acho que uma das coisas que os jogos nos oferecem oferecem de bom... Simuladores como... Simuladores da vida como ela é. Então, a guerra tá aí, né? Ela acontece. Ela é uma moda que nunca saiu de moda na história da humanidade, né? E eu acho, assim... O que que tu acha dessa divisão, assim... De onde começa a humanidade, né? Como sendo aquele momento... Naquele filme 2001... O Odisseia no Espaço... Que o... Macaco... Né? Pega um osso... E ele percebe que ele pode usar aquilo pra agredir outros... E aí, ali, ele já... Depois aparece com um exército de macacos armados com ossos... Né? Partem pra cima dos outros... E... E ali começa, né? Esse jogo... Esse jogo que chega hoje nas naves espaciais, né? Só foi meio que ampliando a... A situação toda, né? É. Mas, assim... Com relação ao... Ao jogo e tudo mais, tipo... Cara, a primeira impressão que eu tive... Quando eu ouvi falar de gamificação... Quando tu me falou sobre isso, né? Que, na verdade, eu tive contato com o assunto... Através de ti... Porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes... Depois eu fui ver que tem outras pessoas que falam sobre isso... Teve um cara que ganhou um prêmio Nobel que falava sobre isso também, né? Se eu não me engano... Enfim... Mas é um assunto muito interessante... E... Eu acho que... O que me surpreendeu, assim... Não que me surpreendeu, mas... O que... Gerou uma confluência, né? Muito grande, assim... Entre o nosso pensamento... É essa ideia do equilíbrio eficiente... Eu quero que depois tu comente mais sobre isso... Porque o sistema Yunnan... Que é essa ideologia que a gente tem... Para poder trazer o equilíbrio... Se baseia justamente com esse objetivo existencial... Sabe? Para a gente conseguir chegar em uma vida em equilíbrio... E você falar sobre isso no teu livro... Sobre esse equilíbrio eficiente, né? Esse jogo... Que todo mundo ganha... Ou todo mundo perde junto... É disso que a gente precisa... Entende? Aham... Então... Já que você fez esse comentário... Eu queria pedir o seguinte... Se alguém escrever alguma coisa no chat... Aí você lê para mim... Avisa aí para mim... Porque eu não consegui... Colocar... A... A... Transparência aqui do texto... Enquanto eu vou editar isso aqui... E aí... Para a gente não perder mais tempo com isso... Pode seguir... O que eu acho pertinente... Quando a gente fala disso aí que você falou... De um equilíbrio eficiente... Que alguns... Vamos dizer... Grupos... Agrupamentos humanos conseguem... Vamos dizer... Desde esse tempo do macaco que descobre... A arma... A primeira arma... Ele... Ele... Ele começa com... Com esse evento... A... É... Entrar nesse jogo... Numa corrida tecnológica que... É... Jogos como War... Mas vários outros simuladores... Eles meio que nos... É... Levam a viver a experiência... Simular essa experiência... Para saber como que as pessoas que estão no... Nas grandes mesas de tomada de decisão... Né... As que sentam para negociar... Numa... Numa conferência dessas... Que selam a paz de uma guerra e tal... E dividem o mundo... É... Eles efetivamente são os jogadores... Né... Que escrevem a história... Só que... É... Todos nós... Nas nossas mesas de casa e tal... A gente toma decisões financeiras... Que também... Ajudam na construção da história... Do mundo... Assim... Né... Então... Decisões do tipo... É... Alimentares... É... Imobiliárias... Educacionais... Elas são estratégicas... E elas impactam o sistema como um todo... Né... Assim... Existe aquela teoria de que são seis... Camadas entre você e uma pessoa poderosa... O presidente dos Estados Unidos... E... Então... Esse jogo... Ele vai justamente... Mostrar essas camadas... Né... Então... É... É... Aí assim... Por exemplo... Dando um zoom aqui... No caso brasileiro... Cada um de nós... Atua em todas essas camadas... Do jogo... Que são nove camadas... E elas vão da camada existencial... Até a comercial... Né... E empresas... E sociedades... De indivíduos... Têm a mesma... Mesma mandala... Né... Então elas... É... Podem ser... Usadas... Como uma... Uma... Forma de você... Retratar qualquer... Pessoa... Pessoa jurídica... Né... Ou pessoa física também... Numa matriz... Que ela... Que ela contempla... Várias... É... Coisas que hoje... São essenciais no jogo... Né... E que não... O horde hoje... Ele não é mais... Só... O... A disposição de tanques... E... E... Soldadinhos... Num tabuleiro... Ele é também... Como você manipula... Conhecimentos estratégicos... É... Como você manipula... O capital simbólico do seu país... Né... E aí... É... Isso tudo... Com... É... O soft power... Com... A... Com o jogo financeiro... Né... A maneira como você... Melhor combina... Os recursos... Naturais... Os recursos tecnológicos... Os recursos intelectuais... Né... Com estratégias... E com um objetivo... Que você... Que você... É... Puxa aquela carta no jogo... No começo... Né... O orto também tem isso... É... 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 Você consegue... No final... É... É... Um score de... PIB... De... É... É... Cotação do seu câmbio... E... De... De saldo... De balança comercial... Reservas estrangeiras... Endividamento... Ou não... Né... Mas em geral... Todos os países têm um mecanismo de endividamento... Né... E... 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 Também... É... Quanto da... 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 Quanto do seu PIB... É... De... Parte da economia mundial... Né... Quanto do seu PIB... É porque você exporta... Você produz... Você... Quão integrada está a sua economia no mundo... Né... Qual o seu grau de complexidade econômica... Né... E... 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 Na última década... Ele vive uma história... Uma montanha-russa bem... Bem doida... Sabe aquele momento... Que é... Que a montanha-russa chega no pico... E depois despenca... E todo mundo... Grita... É exatamente o que a gente acabou de viver... Na... Na economia... Né... Maru... Tá acompanhando aí? Dá pra... É... Então... E como que a gente sentiu isso... Né... A gente sentiu nessa... Hiper-desvalorização do real... Que aconteceu nos últimos... É... Cinco anos... Mas já vem acontecendo... Num processo que durou a década toda... Né... Mas... É... Em... Antes de janeiro de 2020... Né... Um pouco antes da pandemia... O real valia... Valia... É... O dólar tava a quatro reais... Depois despencou pra quase seis... E agora... Tá aí na faixa de cinco ainda... Então... Desvalorizações... Assim... São muito... Sentidas... Né... No... Na... No estilo de vida de todo mundo... E nós participamos desse mercado... Quando a gente... Como consumidores também... Né... Quando a gente... Enquanto consumidor... Pega e muda hábitos... Muda estratégias de vida... Né... Muda processos... É... Empresariais... Coisas assim... Ou adota o home office... É... E... Medidas de uso mais consciente dos recursos... Literalmente... Né... Então todos nós estamos na outra ponta... Aqui como indivíduos... Nessas camadas internas... Jogando o jogo... Né... Então... Esse War 4D... Ele não é só um jogo... É... Não é só um... Um jogo sobre ficção... Sobre um... Né... Ele é sobre... É... Ele é sobre um... Um espelhamento... Entre o que está rolando nas notícias de hoje... E a sua vida... E o jogo financeiro que existe em torno disso... Ou melhor... Aquele jogo dos banqueiros que é o hedge funding... Né... Você sabe o que é isso? Não... O que é? Então... Hedge... É... Vamos olhar aqui para... Economia que inventou isso primeiro... Né... Que foram os britânicos... Os britânicos e os suíços foram... Meio que os... É... Inventores do... Do... Dinheiro fiduciário... Moderno... Nossa... É... Por quê? Porque a... A coroa britânica... Né... O... Império britânico... Ele... Fazia dívidas... Enormes... Enormes... Nas guerras... E... E aí depois... Como ele... Conseguia se financiar... Ele inventou um jeito... De... Você evitar transportar ouro... Pelos mares... Né... E aí... Você passava só a transportar uma carta lá de um banco inglês... Que... É... Só mudava as informações das contas... Então eu... Eu acho muito interessante... Como que isso está até na bandeira dos britânicos... Né... Essa... Essa matriz aqui... Que eu... Que eu... Que é um esquema em forma... Né... Que... É uma cruz de um X... Né... Que está nessa mandala também... E que eu chamo de matriz metafísica dos jogos... Né... É... Ou uma matriz 4D... Então... É... Oi? É... É muito interessante tu comentar sobre... Essa forma... Porque eu também utilizo essa forma... Só que é como se fosse uma espiral... Nesse formato... Esse formato é uma coisa poderosa... Explica aí... A tua percepção a respeito disso... Eu acho que essa... Essa forma... Ela é um... Um símbolo do... Do metaverso... É... Vamos dizer... Teórico mesmo... Né... Ele é... É como se fosse assim... Ele... É... Sinaliza a existência de um outro plano do jogo... Que é o plano do abstrato... Né... É o mundo das ideias... Né... E... E... E esse mundo... Esse metaverso... É o metaverso das finanças... Então... A Inglaterra... Ela começou a... Ela... Né... Ela... Lidera... Algumas revoluções tecnológicas... E essa é uma das que ela lidera também... Que é esse metaverso do... Do... Do financeiro... E do jogo das possibilidades... Né... Então... Aí... Além de ter... Desenvolvido essa... Essa... É... 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 Tecnologia financeira... E... E... Isso faz a Libra ser a Libra... Né... Porque a Inglaterra estava em todos os lugares... Porque ela tinha tentáculos para todos os lugares do mundo... Né... Então ela é como se ela... Com isso ela criou uma rede que transforma Londres no centro do mundo... E... E... E ela também... É... Começa a... Prover um serviço financeiro... Que era... Você deixa um dinheiro num banco britânico... E... É... Como eles estão em todos os lugares do mundo... Quando uma coisa dá errado na economia... Eles têm outros ativos que contrabalanceiam aquilo... Né... E os britânicos na verdade eles não teriam resistido a vários cercos militares... Né... Como do Napoleão... É... Bombardeio dos nazistas... É... Se eles não tivessem um sistema de segurança de espectro total... Né... De... De assim... É... Realmente... É... Pensar em tudo que pode dar errado e ter uma cartada para tudo... Né... Então isso é o que o banqueiro, o head funder faz... Isso é o que o... O 007 faz... Né... É... O trabalho do 007 é... Tipo... Vigiar tudo que pode dar errado... É... Ou... É... É... Tudo que pode ameaçar a Libra... E... Agir sobre aquilo... Né... E... E... Na verdade isso é parte do jogo também... Né... É... Espionagem e... É... E... E... Contra-espionagem e... Sabotagem... É... 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 Também... Vamos dizer assim... Vale roubar nesse jogo também... Entende? Porque é... É a guerra... Oi? Não... Tem 100% de razão, mano... 100% não... Consiga... Bom... E aí que... É... Por que que a gente começou a falar do... Do Reino Unido mesmo? Porque você perguntou sobre... Sobre... Então... Na verdade... É... Tu tá acompanhando... Tipo... Tu tá aí num ritmo... Que tá sendo um ritmo... Certo, sabe? Pra galera que tá meio que leiga, né? Porque na real a minha pergunta lá... A minha pergunta inicial... Era sobre a questão do equilíbrio eficiente... Aí tu chegou no Reino Britânico de alguma forma... Mas pelo que eu entendi... Tu tá seguindo algum roteiro que tu tinha planejado, né? Pra poder pegar quem ainda não entendeu qual é o conceito do livro... Qual é o do jogo, enfim... Mas eu também tô aprendendo... Então eu tô conseguindo acompanhar aí da forma que tu tá explicando... É... Então... Na verdade... Eu tô explicando por que que... É... Nós... Nós precisamos... Também entender esse jogo... E também jogar esse jogo do Head Funding, né? Porque é o jogo que... Que constrói a prosperidade patrimonial, etc... É simplesmente a ideia de você nunca botar... Todos os ovos numa cesta... Só... Né? Então... Países... Cidades... Que fazem isso... Em algum momento elas vão ter um problema... Né? Elas vão ter uma crise... Porque... Nada dá certo sempre... Né? Se você aposta 100% em hidrelétrica... Vai ter um ano que vai ter seca... Aí você aposta 100% em termoelétrica... Um dia vai ter uma guerra... E aí vai ter... O petróleo vai ficar caro... Vai ter... Apagão do mesmo jeito... Então você tem que ter... Várias fontes de energia... Né? E aí... É mais difícil que todo... Que você tenha um apagão... E que todas colapsem juntas... Né? Então... É... Essa... Essa ideia... Virou um... Um campo de especialização dos britânicos... E eles apesar de ser uma pequena ilha... Nessa camada do jogo... Na sétima camada, né? Que é a financeira... Eles eram maiores que qualquer um... Até porque Londres é a primeira cidade que chega a um milhão de habitantes... Na Europa... Depois de Roma... Né? Que chegou nessa escala... Na época do Império Romano, né? Depois a Europa... Passou um longo período, assim... De retração da civilização, né? Então... Hum... Eu tinha comentado sobre a sétima camada e tal... Tu podia explicar como é que é esse lance das camadas aí? São nove camadas, né? Pelo que eu entendi... É... São nove camadas... E aí... É... Então... Cada país tem a sua mandala nesse sentido... Tem esse... Esse... Vamos dizer... Processamento de importação e exportação... Né? O que ele consome... O que ele produz... Com o que ele consome... No jogo... E... E... Nós somos o micro... A microcélula dessa mesma lógica... Né? A gente também faz a mesma coisa... Quando vai no supermercado... Quando entrega um trabalho... Né? Pro chefe... Pro cliente... E aí... Essas nove camadas que eu tava falando... Elas são... É... Essa... Esse detalhamento das... Das várias dimensões da nossa vida... Que... Fazem parte da nossa economia... Né? Então... É... Vamos de fora pra dentro... Quais são elas? A oitava camada... Ela é a comercial... Ela é a fronteira entre... É... A sua vida... E a vida de fora... E ela é essa... Vamos dizer assim... A fronteira que demarca o que que tá... O que que é sua propriedade... O que que não é... Né? Então... É... É... As suas propriedades... Hoje elas não estão... É... Só... Vamos dizer... No físico... Ela... Você tem... Você é dono de várias coisas... É... Que são intangíveis... Tudo que você produz nas redes sociais e tal... Você tem... Os direitos autorais daquilo, né? É... E... 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 Esses direitos... Eles são... Assim... Intensamente protegidos... É... Em diversos... Modos de legislação... E tudo mais... E... E aí uma camada... Dentro dessa... Existe um outro mercado, né? Que é o de capitais... Então você tem o mercado de consumo... Que é comercial... Você tem o mercado de capitais... Que é a financeira... E essa camada financeira... É aquela que a gente também... É... Precisa... É... Perseguir a meta da nossa previdência... Né? Então são... A gente precisa criar um leque... Um... Um baralho de... De um... Straight flush... Né? Tipo no poker... Que é essa... Esse portfólio financeiro... Ou a nossa aposta... Né? De... De... Pé de meia... De previdência... Pra você poder... Descansar na velhice... Né? E essa aposta... Ela é um portfólio de hedge funding... Né? Ela precisa ser um... Ela precisa ter... Essa lógica de dividir... Os ovos em várias... É... Aplicações... Né? E... E ter uma lógica... Criar uma lógica... Uma sinergia entre elas... De modo que... É... Ela... Ela... Ainda consiga crescer um pouquinho... Né? Né? Tipo... É... Valorizar... Ter... Ter essa... Essa lógica... Então... Ah... Os fundos de pensão no mundo... Eles são... Esse tipo de coisa em grande escala... Né? Porque elas são justamente... É... Essa previdência... De classes... É... E que investe na bolsa... Investe em títulos do governo... Investe em... É... Commodities... Investe em energia... Né? E que... É uma coisa que... Tem até um economista que repete isso... Que... É... Marx não imaginava... Que os... Os maiores capitais... Do capitalismo... Seria dos... Dos trabalhadores... Né? Tá acompanhando aí, Maru? Tô acompanhando... Tô acompanhando... Bom... Aí vem... Ah... Não... Tipo... Eu tava vendo aqui as camadas... Né? A primeira camada é a camada... Financeira... E... A segunda é... De... Pora pra dentro... É de serviços financeiros... Né? A previdência... Tudo mais... É... Então... A oitava é a... É a camada comercial... Que é... As nossas trocas... É... Com... Tudo que você consome... Num supermercado... E também tudo que você produz... Né? Você entrega... Na economia... Então... É... É essa... Vamos dizer... O que... É a porta de entrada e saída da sua vida... No sentido contábil... Né? É... E... 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 A sétima é a camada financeira... Né? É a camada da... É... Previdência... E também a camada das aplicações... Dos investimentos... É o mercado de capitais... E... A sexta camada... É a do capital político... Então... Ela é uma camada que já tem uma outra natureza... Mas ela também tem tudo a ver com a... Com a previdência... Porque pessoas que têm sucesso político... Também... Costumam garantir sua previdência no processo... Né? Até porque tem cargos que pagam mesmo uma aposentadoria... No Brasil, né? Né? Bom... É... Aí vem a quinta camada... Que é a camada de negócios... É profissional... É... A quarta... Que é a camada cultural... Né? Então é a camada que... É... Mede mais assim... A tua... O teu... O teu patrimônio... É... Intelectual... Né? Teu... Teu... É... Trabalho acadêmico... Tua obra acadêmica... Ou então... Literária... Criativa... Musical... É... Aí vem a... Terceira camada... Né? Que é a sua família... Né? As pessoas... Vamos dizer... Com quem... Você... É... Tem uma relação... É... Sanguínea... Né? É... Aí vem o seu corpo... É... Individual... Já... Mas ainda no sentido biológico... Né? Então a gente poderia falar do seu capital corporal... A terceira é o capital social... Né? A capital de relações sociais... A primeira é a sua mente... Né? E também é uma camada que tem muito a ver com sistemas de crenças... Né? Alguns códigos sociais e tal... É... E... E até um pouco da coisa mais metafísica mesmo... De como... A linguagem... É... E a civilização... Se conectam e tudo... E no centro a gente tem a camada existencial... Que é os... Os valores... Né? E os sentimentos... Né? Do ser... Né? O... Das pessoas jurídicas... Né? Isso... Então assim... Sua... Sua filosofia... Né? O sentido... É... Ou a... A causa... Né? A causa existencial dessas coisas... Então... Um ponto de diálogo também, cara... Essa questão do centro... É porque eu não consigo aqui transmitir a imagem... Mas... Esse núcleo... Né, cara? Esse núcleo... O que... Na ideologia Unã... A gente vai chamar de essência, né? Porque a gente também usa uma forma desse sentido... Que é um... Uma mandala com... Um círculo dentro... Um círculo amarelo no centro, né? Que a gente chama de essência, né? Então... Nessa forma também... Da jogada... Tipo... De conceber a realidade... Esse núcleo também... Ser um certo sentido da vida, né? Da... Uma questão existencial, né? É... Dialoga muito com essa ideia da essência, né, cara? A essência que... Que guia os seres... No sentido metafísico, assim... É... E... E, cara... Eu investiguei muito, assim... A respeito de qual é... Qual seria esse centro... Qual seria... Essa... Esse sentido, né? Em torno do que o mundo gira de fato... E... E aí... Como existem dados em abundância na economia... É... Isso mostra pra gente quais são os modelos de negócio mais... Legais mesmo... Pra se criar uma civilização... Pra se criar uma economia, né? E o que que eu descobri, cara? Que existe um país que teve colonização portuguesa... Na China... É... Chamado Macau... E que eles... A base da economia deles é o jogo... E... O turismo... E... É... Macau... Tem simplesmente a maior renda per capita... Uma das mais... Maiores rendas per capita do mundo, né? E... E o que que eles têm ali? Eles têm uma sinergia entre uma indústria de turismo... Com uma indústria de jogo... Com uma indústria financeira... Com... É... É... Uma indústria tecnológica... E... E aí eles... Meio que com isso... Conseguem monetizar da melhor forma... O clima do país... Que é mais morno... Mais tropical... Né? Também com um pouco da cultura portuguesa... Que ficou por lá... Com... A cultura chinesa... Que é o que tem ali em torno... Então... Macau... É... Semelhante a Hong Kong... Singapura... No sentido de ser um... 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 Polo asiático de riqueza... Né? E... E é um país que... Que meio que... Você vê... Ele não tem que resolver problemas grandes do mundo... E o mundo meio que trabalha pra ele... Então eu fiquei... É... Interessado sobre esse... Esse tipo de... De lugar que existe em... Em vários lugares... E um lugar... É... Semelhante a esse... Na Europa... Seria o Principado de Mônaco... É... Tem também... Alguns países um pouquinho maiores... Tipo Dinamarca... É... Suécia... Que também tem jogo legalizado... Né? Tem também... É... Esse desenvolvimento... Aqui na nossa região... Temos o Uruguai... Que tem jogo legalizado... Também... Que também... Tipo... Sabe usar isso... Como motor de atrair investimentos... E... É... Desenvolvimento... O Uruguai tá crescendo... Mais rápido que... Que todo... O continente... E... E a gente... Então assim... O que que isso me... Me ensinou? Que a gente tem... É... Meio que uma escala de evolução... Né? Entre os países... Que estão... Lá atrás... No processo civilizatório... Estão... Às vezes... Saindo de guerra... Né? Estão... Vamos dizer... Um país tipo a Síria... Ou a Líbia... Que estão... Em guerra intensa... A Ucrânia... A Ucrânia é um país que despencou... Ele vem pra cá... Pra trás... Na corrida... Né? Mas todos estão perseguindo... A Escandinávia... A Europa... Né? Esse pelotãozão aqui da Europa... Que é... O quadrante dos países que... Tem... Mais dinheiro... E mais gente... Que a média mundial... Então... Esses são os que estão no ganha-ganha... Eles já estão... Tipo... Ganhando nas duas... Dimensões do jogo... Aí tem os países que tem... Mais dinheiro que a média... Mas ainda não tem gente... Ainda não tem tanta gente... Densidade demográfica... Que são o naipe de ouros... Né? O primeiro é o de espadas... Aí tem os que tem muita gente... Mas ainda não tem dinheiro... Mais que a média... Que são o naipe de copas... E depois tem... Os que estão abaixo da média... Nos dois casos... E aí tem... Quem? Né? Tem países da... África... Que são os que estão mais atrás aqui... Porque tem... É... É um continente muito grande... E tem muita gente... Mas ela também é... 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 Uma população... É... Que não tem... Na maior parte do continente... A mesma densidade que a Europa tem... Né? E tem vários bolsões demográficos... Lá no Sahara e tal... Que... Que assim... Viram meio que terra de ninguém... Né? E... Então... É um... É um continente que... Que vamos dizer assim... É... É onde a... A civilização... É... Em alguns... Você tem alguns buracos... Né? Alguns bolsões sem civilização... Você é ali... Você tem... Disputas... Você tem o caso do Sudão... Né? É... Então... Vamos dizer... Os países que estão... Atrás na corrida da civilização... É... Porque tem pouco... Pouca gente... E pouco dinheiro... Aí... É... É... Cara... O caso da África... Que bom ter mencionado... Que a África é um continente que é assim... Constantemente... Sabotado, né? Essa que é a verdade... Porque na realidade... Ouro... Pô... Na África... É... As maiores reservas do mundo... De ouro... Diamante... Petróleo... Tudo isso tá na África... A questão é que... É... Tem grupos que desestabilizam a África... É... Com conflitos internos... Pra poder o país não... Né? Não se unir... E usufruir da riqueza deles, né cara? Isso... E isso... Digamos que... Que no... War do... Do... Do mundo, né? De como... A vida é... É... Meio que parte do jogo... Né? Assim... Tipo... É... Vale tudo... É anarquia... No... No jogo do... Do... De como o mundo é... Né? Na guerra 4D... E... Então assim... Os países que tem um pouquinho de vantagem... Vão se aproveitar dos que tem qualquer desvantagem... Assim... Por exemplo... Peru e Chile... Sacaneio pra caramba a Bolívia... Porque a Bolívia não tem acesso ao mar... Então tem uma história aí que eu nem... Nem sei muita coisa sobre... Sobre isso... E por que que ficou assim... Mas assim... Peru e Chile... Várias vezes se juntam pra não deixar a Bolívia ter acesso ao mar... Né? E... Então... Pô... Mas... Ah... São dois países pobres... Sacanagem fazer isso com o outro... Que ainda é mais pobre ainda... Né? É... Sim... Sim... Pois é... Mas é como... Ah... Vamos dizer... Você já viu aquele filme espanhol... O Poço? Nunca vi... Pô... Não, não, não... Já vi, já vi... Já vi... É aquele que te pudesse uma comida assim... Né? Isso... Isso... Tô ligado... Então... É... Cara... A... A... A economia... Ela é aquele jogo... Né? Numa mega... Gigante escala... Né? Mas ela é... Assim... Ela é como se... Existisse uma espiral aqui... É... Que vai... Andar por andar... Né? Do... Do... Do mais... Dos graus com... Com menos densidade... De energia... De pessoas... Até os que têm maior... Né? Grau de densidade... De energia... De pessoas... E... A África tem alguns... Lugares que estão despontando... Também... Nesse momento... Estão virando... Grandes centros de desenvolvimento... Se eu não me engano... Uganda... África do Sul... África do Sul... É... África do Sul... Tá com a renda per capita maior que a do Brasil... Agora... Se eu não me engano... Então... Por quê? Porque o Brasil que estava aqui... Né? Na época desses dados aqui... Né? Nessa época do livro... Despencou... Gravemente aqui... Né? Com... Com a queda da nossa moeda... A gente caiu pra cá... A gente está nesse... Nesse lugar hoje... E ainda a gente perdeu população... A gente regrediu nas duas dimensões... Né? Perdeu gente e perdeu dinheiro... Repete pra mim de novo... Qual é o de naipe mesmo? Naipe de espadas... Ouros... Copas... E paus... Sim... E aí... Assim... No livro eu detalho... Né? O... Eu faço uma... Uma... Um paralelo... Né? Com a psicologia freudiana... E... E... Jungiana... E... E aí eles são... Ego... Estados Unidos... Né? É... Suíça... Canadá... É... Rússia... Super ego... Que é China... Índia... Indonésia... Vietnã... Países onde a cultura... A cultura é bem... É... Coletivista mesmo... Aí você tem... Hã? No real... Continua... Aí você tem... É... Espadas, né? Que é... O... O... Selfie... O guiano, né? Que é... Vamos dizer... O ser... Então são esses países mais... É... É... Que estão... Que estão numa... Num momento que a economia deles... Está muito mais voltada para a cultura... Para... Turismo... Para... É... Assim... É... Muito mais em torno do simbólico, né? Por exemplo... A empresa mais valiosa da Europa... É a empresa da Louis Vuitton lá... Daquele bilionário lá... Por quê? Porque... É... Todo... Todo do mercado de luxo... Todo mundo quer ter uma marca europeia de... De... De luxo... Né? Não quer ter uma marca americana... Ou japonesa de luxo... Ou... Ou uma marca... Vamos dizer... Angolana... Ninguém quer... Pá... Mas o diamante angolano... Pô... Diamante... Sei quantos quilates e tal... Mas... A... A... É... Esse é o mercado do capital simbólico... O capital simbólico de um produto made in Suisse... É diferente do capital... De um chocolate... Né? Feito na Suíça e um chocolate feito na África... Total... Né? As pessoas estão dispostas a pagar mais dinheiro num chocolate feito na Suíça... Porque... Não sei explicar... Cara... Não... Não... Não entendo também... Eu compraria um chocolate africano... É... De maior qualidade... Às vezes... Né? Ou igual qualidade... Até porque é feito lá o cacau... Por que que não vão dominar melhor a parada, né? Só que... É a dominação do inconsciente, né? Isso... Só que... Só que... Pô... Como que eu vou ostentar que eu tenho dinheiro... Se eu... Se eu não posso... Sem... Sem... É... Comprar um... Uma... Um kitut feito em... Em franco suíço, né? Onde o salário mínimo é o mais alto do mundo... O salário mínimo da Suíça... Né? É... É uma... É uma forma muito eficiente de... De ostentar... Né? Riqueza... Eu comer um chocolate desses... Ou andar com uma bolsa de uma marca cara e tal... Pra impor status... Né? Porque se a pessoa tem dinheiro pra gastar com isso... Ela tem... Dinheiro... Pra... Pra desperdiçar... Ela é muito rica... E é isso que é o... O... Sentido do mercado de luxo... Né? Então... É... Esse capital simbólico... Ele é o... O... A camada do centro da mandala, né? E... E... Isso pode ser jogado por todos, na real... Só que... É... Os países que estão na metade de baixo do jogo... Que estão abaixo da renda per capita... São os que ainda estão vendendo commodity... Ainda não... Não fizeram aquela individuação... Que o Jung explica... Né? E passaram pra metade de cima... Assim... Vamos dizer... Eles não... Não entenderam ainda no que que eles são bons... Como os... Os... Os do ego aqui... Do... Nipe de ouro... Os Estados Unidos... Né? E... E... E também não... Não... Não superaram isso... E... E... Seguindo com a sua vida... Igual os europeus... Já... Já conseguiram... Nesse sentido... Entende? O americano ainda tem muito uma coisa de... De ter... De ter as coisas pra provar... E tal... Uma coisa assim... Muito... É... Do novo rico... Né? E o europeu não... O europeu é old money... Né? Então... Esse old money é que dita o estilo... É... De luxo... Né? E o que é status... Só que isso pode mudar com a ascensão da China... Meio que está mudando... Né? Também está mudando com a ascensão dos árabes... Né? A China vai avançar pra que parte do quadrante... Com a ascensão? A China já está... Ela já está na metade de cima agora... A China já está meio que aqui assim... Nesse vácuo aqui... Ela tem... Ela ainda tem um rabinho aqui pra trás... Né? Porque tem muita gente na China... Então tem gente na miséria na China ainda... Mas é muito menos... Né? E é outro tipo de miséria... É... É diferente... Né? O... Eu acho que o principal problema na China... Por exemplo... É que você tem regiões que são muito frio... E pra você aquecer a pessoa... Pra ter qualidade de vida... Custa caro... Então a pessoa lá... Ela está ganhando mais que no Brasil... Mas ela... Ela passa uma vida miserável... Porque é muito frio... Então... É... Se aquecer... É igual... O preço de aluguel... Na grande parte da Ásia... E na Europa... Né? Então... São... São... Parâmetros que eles fazem uma diferença... Que a gente não consegue quantificar... Mas eles... Têm uma diferença enorme... É só ver no YouTube um russo que vem pro Brasil e fala da vida aqui... Né? E... Enfim... É... Então... A Índia agora... Ela está agora... Meio que... Virando dona desse quadrante... Né? E também... Cada vez mais... A Índia já é o país com maior... População no mundo... Né? Ela já ultrapassou a China... E a China já está... Nesse momento... Assim... Meio que... Ficando a nova Europa... No sentido de... De que... Já passa a ter uma... A ter uma economia com capital simbólico próprio... Né? E projetar próprias marcas... Pro mundo... Né? Não ser mais aquela... Aquele país que produzia xing-ling... Né? Coisas descartáveis... Hã? E assim... Interessante também essa questão da camada do... Do superego, né? A Índia tem que ocupar esse espaço do superego... Interessante... Porque a cultura da Índia é muito avançada... É... Isso é tudo assim... Mais... Espiritualmente, né? Cara... Todas as religiões orientais... Elas surgiram na Índia, né? Cara... O budismo e tudo mais... Tem uma influência muito grande da Índia... Então assim... Parceria com a Índia, cara... É muito bom pra gente... China também e tal... Uhum... Pois é... Só que aí o que que tá rolando? É... Nesse processo... Os Estados Unidos tá com ciúme, né? Então tá fazendo de tudo pra melar essa aproximação da Ásia... Com a Europa... E aí é que tá o motivo dessa guerra que a gente tá vendo, né? E também... Esse é o motivo de terem jogado... Derrubado o Brasil no jogo aqui... Porque... Né... Assim... A energia que o Brasil tem, etc... O Brasil precisa estar... Atrás aqui no jogo... Pra isso... Facilitar a vida de quem tá por aqui... De quem compra os recursos do Brasil... Quem tá por aqui... Aqui em cima também... Então o Brasil tá numa situação que é uma das mais difíceis de lidar... Né... Por quê? Porque a gente é muito grande... Tem pouca gente pra esse tamanho todo... E isso cria vários problemas... Cria também um atraso civilizatório... Literal... Né... Em todos os sentidos... Político... Também no sentido infraestrutural, né? A gente tem... Parte do país só se chega de barco... Né... E a gente tem que defender ainda essas partes... E... É... Garantir que não vamos perder... Então o Brasil tem problemas... Desafios complexos... De defesa... De integração nacional... Etc... E... É... O Brasil ainda tem... É... Pouca grana... Pra... Pra fazer isso, né? Mas a gente tem um... Um capital simbólico aí... Que é o quê? É... A gente é visto como um país lúdico... Né... E o que que... O que que significa isso? É como se... Olha... A gente tem... O espírito... A gente é uma grande... Macau... É... Meio que... Esperando pra ser... Pra ser... É... Deflagrada... E como a gente pode... Hã? Não... Exatamente, cara... É... Essa questão lúdica é muito, muito forte mesmo... É... E como a gente pode fazer isso? Como... Como... Esse movimento do... Do governo brasileiro agora... De convidar os... É... Sul-americanos... Líderes sul-americanos... Pra... Pra... Um encontro aqui... É... Isso tem tudo a ver... Né... Com... Esse... Esse... Esse reposicionamento do... Do país... Num sentido de... É... De... Um polo, né... De... De... É... Integração... É... Regional... E... 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 Também de... De... Vamos dizer... Mediação de... De... Questões... Conflitos e tal... Igual a Europa foi... Né... Uma mediadora aí... Pra... Conflitos entre Ocidente e Rússia... União Soviética, né... E... Então... Isso é uma oportunidade do Brasil... Eventualmente... Conseguir... É... Atrair... É... Capitais... E também... Conseguir ter um... 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 Uma retaguarda... Geopolítica... Pra... Fazer alguns avanços civilizatórios... Que permitam também... A população aumentar... E... E... Vamos dizer... A sociedade brasileira crescer... Porque... Do jeito que tá... A gente... Tá envelhecendo... E tamo vendo um declínio populacional... E ao mesmo tempo... Tamo... Cada um... Né... Lutando pra sobreviver... Então... O... Vamos dizer... O... Projeto... O... O capital biológico brasileiro... Ele tá meio que se cansando... Dessa... Dessa... Dessa matrix... De pagar juros... Ele tá... Padecendo... E... E aí que tá... A... Eu acho... A luta diária do brasileiro... É... Dentro desse jogo... Né... A gente... A gente... Tem que ver como... Como... Destravar... Esse... Esse... A prosperidade... Da... 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 Família brasileira... E do... Indivíduo brasileiro... Pra ele não... Não ser morto... Pela... Pela... Pelo hiperendividamento... Literalmente... Né... Por... Por... Por exaustão... Né... Por... Burnout... O termo que tu vê... Perecendo... Essa é a palavra, mano... Perecendo... Isso pra mim, assim, cara... É perecendo em todos os sentidos, sabe... Isso é muito triste, velho... E... A gente vê que a gente tem uma elite... Não só uma elite... Mas uma classe política também, tá ligado... Que tá pouco se fudendo... E... É... A gente vê que, tipo... Falta amor ao país... E é isso que é o problema... A gente tem uma população também... Que tem uma... Autoestima muito baixa... Então são pontos que, assim... A gente tem que... É... Ter uma união... E também ter... Essa individuação que tu fala, né, cara... Ter essa individuação... Esse orgulho nacional... Mas no sentido de cooperação... Pra coisa mudar por aqui... É... Mas aí... A gente tem também uma... Uma... Cartada na manga aí, né... Com essa história toda... Que é... Essa... Esse momento... Esse... Essa... É... Esse momento da guerra... E todo esse tensionamento... Fez... É... Necessário pro mundo... Um cara mais... É... Promotor de diálogos e tal... Com a experiência do Lula... Pra... Pra dar uma... Suavizada, assim, né... No... Tabuleiro como ele tava... Ficando, né... Só... O Biden puxa de um lado... Aí o Putin puxa do outro... O Xi Jinping também é duro... Na queda... E... E a retórica só ficando pior... E... 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 Agora... O Brasil promovendo esse... Essa mediação... E... O Brasil como... É... O país do futebol, né... Essa... É... Esse legado... É... Simbólico... Eu acho que a... A jogada agora é promover... É... 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 Fazer um upgrade pra um país da gameologia... Né... E o que que significa isso? Significa a gente... É... Ter um salto... Um salto de consciência... Sobre como a gente usa a marca Brasil... Né... E o capital... O capital simbólico do Brasil... Em todas essas áreas e setores... Pra... Pra gente... É... Aproximar a nossa economia... De uma economia como a... Dos países ibéricos... Tipo Portugal, Espanha... E também a Macau... Né... É... Com... O turismo... Né... O turismo... E que eventualmente isso... Assim... De ter uns cassinos estrategicamente distribuídos no país... Pra promover esse desenvolvimento... Regional... Né... Pelo turismo... Com... Com proteção à natureza e tal... E aí eu tenho aqui o exemplo... Olha só... Como é que Portugal e... Como é que é a economia de Portugal e Espanha? Primeiro Espanha... Que é... Que é muito grande essa fatia lá... Olha o que que... A Espanha vende... Do PIB dela... Quanto é... Turismo... Boa parte... Né... 16%... Quase 20%... Né... É muito... Muito grande... E... E ainda... Olha só... Uma parte da indústria financeira de seguros... Deve ser pra turistas que estão lá... E que precisam fazer aqueles... Seguros e tal... Então é quase 20%... 500 bilhões... Hã? É o que tem mais peso no PIB todo deles é isso, né? É o que tem mais peso... Pois é... É o carro-chefe da economia... Nossa... E... 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 Eles exportam... 500 bilhões de euros... Praticamente... Ou 500 bilhões de dólares... Então é muita coisa... Isso aqui seria o que? 30... Trinta e tantos bilhões por ano de dólares em turismo... Né... Que... Que eles... É... Faturam... E vamos ver Portugal... 19%... 20% mesmo... Oi? 20% mesmo, né? 20% mesmo... E aí... Portugal... Mesmo sendo menor... Olha... Fatura muito mais... Fatura 20... Ó... Fatura 21 bilhões... Por aí... Né... Então Portugal tem um faturamento maior pelo espaço, né? Que tem uma fatia maior do PIB e é turismo em Portugal. E aí com isso você tem um aquecimento de vários outros setores, né? Olha como isso capitaliza a economia para Portugal promover seu agronegócio lá, o vinho, O azeite, né? E Portugal... Isso permite até Portugal ter uma indústria turística, porque desenvolve outras regiões do país, né? É... Então... É... Essa... E olha... Para quem que Portugal vende, né? Quem são os clientes de Portugal? Reino Unido... E Estados Unidos... E isso é um detalhe que eu tenho percebido, assim... Quando os países produzem algo muito sofisticado, eles costumam ter clientes como Estados Unidos, como Reino Unido, né? Que são compradores de coisas de luxo, coisas chiques, que estão na moda, que têm capital simbólico. E vamos dizer que o sol está brilhando para Portugal nesse momento, porque o jogo da geopolítica, ele é tipo um tabuleiro de pôquer. Sempre tem uma hora que tu é o small blind, né? Que você paga aquela... Aquele pingo é menor para você, né? No pôquer. Então, é a hora de Portugal ter uma vantagem, né? E isso também está refletindo nessa indústria aqui, ó, que é a de TI em Portugal, né? De tecnologia e tal. Então, Portugal está se transformando numa economia do conhecimento. Por quê? Porque tem startups em Portugal ganhando dinheiro, né? Hã? Não, eu falei, olha o estuga. Sim, e aí no Brasil a gente também tem uma indústria de tecnologia, mas aí vamos comparar a fatia do Brasil, né? Que é de... Ó... A gente... Em 2019, 8,27% da nossa exportação foi de TI. Então, é um volume grande, né? É um valor grande, olha. Porque dá 20 bilhões, né? É um valor... Duas vezes é o dobro do que Portugal exporta. Mas olha quanto a gente importa, mano. 2019. A gente importa muito mais, né? A gente importa mais de 15% da nossa importação, e que não é pequena. Então, 252 bilhões a gente importou... Quanto dá isso? Dá 25 mais 12, 32, 33 bilhões de dólares de serviços tipo Google Ads, Facebook Ads, Netflix, né? Sei lá, o satélite do Elon Musk, essas coisas... Todos esses serviços de TI a gente importou. Então, a gente consome um volume muito maior do que a gente produz e vende, né? Então, a gente é um país que está atrás na economia do conhecimento. A gente vende commodity, ainda vende muita commodity. E vende pouco capital simbólico, capital intelectual, como Portugal, como esses países desenvolvidos conseguem, né? E aí isso mostra onde a gente está na escala, nessa escala aqui que a gente estava conversando, né? Por que a gente está no naipe de paus? Por que a gente está nesse quadrante aqui, né? Porque a gente não tem nem o capital humano, nem o capital financeiro para ter uma mentalidade mais evoluída. O que você acha? Cara, a gente tem um problema sério aqui no Brasil que é o de fuga de cérebros, né, cara? Que são pessoas bem qualificadas, pessoas formadas, pessoas que têm conhecimento, mas que vão trabalhar fora do Brasil porque aqui não tem oportunidade, né, cara? Então, assim, a gente até tem o capital humano, só que a gente não valoriza o capital humano, né, cara? Isso é foda. Grande problema. Pois é. E aí, cara, a gente pode discutir aqui dentro do Brasil as cidades brasileiras? Ah, tu tem ainda gráficos menores? Uhum. Ó. Porra, tirado, velho. Vamos fazer o do Rio de Janeiro, que eu ainda não fiz, esqueci de fazer hoje à tarde. Então, Rio de Janeiro é um estado no Brasil que tem também um dos turismos mais ricos da América Latina, né? É a cidade brasileira mais internacional, né? E, pô, é um estado que tem densidade demográfica, um dos raros estados que tem uma massa crítica, né? Eu esqueci de falar esse termo, mas ele é super importante. O que que a Europa tem que os outros não têm? É, o que que o Japão tem que os outros não têm? E o que que, é, esse é o termo chave, né, que literalmente abre, destrava a civilização de despontar num lugar, né, ter massa crítica. É ter, tipo, concentração de recurso financeiro e humano, né? Então, o Rio de Janeiro tem essa massa crítica e tem recurso financeiro, tem riqueza, tem grandes capitais no Rio de Janeiro. Só que tem também vários passivos que meio que deixam o Rio de Janeiro limitado na sua atuação, vamos dizer, geopolítica, né, no jogo. E esses passivos são o quê? Tudo que a gente tá já cansado de ouvir, né? Hã? Total, cara, ver o eleição é principalmente em relação ao turismo, né, cara? É terrível. É. Sim. É, é o grande, é o grande problema que o Brasil precisa resolver pra, pra ganhar mais no turismo, né, é conseguir reverter esse, esse, esse quadro, né, essa fama, né, que, que o país projetou de desigualdades extremas, é, violência, criminalidade, né, e na real, cara... Na real, é, é, essa é a, né, as pessoas indo pra Europa, elas sabem que elas estão seguras, né, É, tipo, a pessoa, é, o brasileiro vai pra um lugar desse, assim, e ele tá preocupado em andar na rua e não roubar o celular dele, né? Então, mulheres, né, elas querem viajar pra um lugar onde elas podem estar ali, curtir, tirar foto, né? Já no Rio, quando eu morei aí, né, uma, uma, a gente tava em Santa Tereza e uma turista europeia, acho que alemã, chega chorando na rua e diz que levaram a câmera dela, com as fotos da viagem inteira, né, então, em Santa Tereza, que é um bairro, né, caro, até, no Rio, e... E... É, ele, ele, né, atrapalha o... Rodrigo, o teu áudio tava atrapalhando um pouquinho, né? Como é que tá devagar a conexão? Eu entendi até a parte que tu falou que atrapalha e... Será que tá travando, cara? Não, agora eu tô te escutando, voltou. Ah, tá. Continua. Não, então, pois bem, cara, é... Essa questão da segurança é uma questão que a gente tem que realmente melhorar e a única saída pra isso, cara, é a gente viver em equilíbrio, não tem outra saída. Porque a desigualdade social gera violência, né, cara, a injustiça. E aí, quando a gente vive num país injusto, automaticamente a violência vai tomar conta, porque o caos, né, dentro da filosofia africana, não só na filosofia Ubuntu, que tem relação com o Brasil, mas também no Egito, enfim, Madagascar e outros países da África, essa ideia do equilíbrio é muito importante pra manter a ordem social. Porque a ordem é consequência do equilíbrio. Quando você vive em desequilíbrio num país injusto, automaticamente vai entrar em caos, porque o caos, ele surge do desequilíbrio, né, da injustiça. Então a gente tem que trabalhar de uma forma a poder equalizar, né, cara, a sociedade. Porque nesse processo de equalização vai... a violência, ela vai reduzir na mesma medida. Eu falo sobre isso no livro, porque, assim, a segurança no Rio de Janeiro, né, é como se fosse, tipo, já viu Hércules? Aquele filme do Hércules que ele tem o desafio de lutar contra a Hidra, né, que é aquele dragão que você corta a cabeça, e aí você corta uma cabeça, surge mais duas no lugar, né. Então a violência no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma forma geral, funciona dessa forma, né. Os caras estão cortando a cabeça, cortando a cabeça, mas volta duas no lugar. Porque da onde que surge essa cabeça? A gente tem que cortar o problema na raiz do problema. Que a raiz do problema é a injustiça e o desequilíbrio. Então quando a gente conseguir mudar isso, a ordem, ela vai se estabelecer, né. Você não consegue impor a ordem, como, tipo, se tenta fazer, né, a ordem por meio da imposição da ordem. Nunca vai conseguir, porque pra você chegar na ordem, você tem que impor o equilíbrio, impor a justiça. E aí as coisas vão se ordenar, né, a ordem é uma consequência do equilíbrio. Enfim, segue o teu raciocínio aí, mano. É, então, esse é o ponto onde a gente precisa olhar o papel do intangível, né, na criação de um empreendimento. Um negócio, de uma cultura, né, de qualquer tipo de projeto, assim. E, por exemplo, a pandemia, ela retratou isso muito bem naquele momento que... Os países asiáticos começam a mostrar taxas de contaminação menor, porque eles têm o costume de cumprimentar fazendo assim, né, tipo, fazendo esse cumprimento sem se tocar. Né, e por que será que eles desenvolveram essa cultura, né? O óbvio é que eles têm massa crítica e têm densidade demográfica acima da média mundial há milênios, né, e eles moram em regiões frias, né, os japoneses, os coreanos, os chineses. Então, eles entenderam que, por empirismo, né, que não se tocar era mais seguro, né, e criaram uma liturgia social... É que é com procedimentos médicos, entende? É, epidemiológicos, né? Então, esse capital cultural, essa quarta camada aqui, ó, do que que os asiáticos têm, né, que é a cultura milenar e tal, ela é como se fosse uma barreira de proteção para o vírus não entrar na pessoa. E não entrar... E agora, quanto você precisa, né, e quanto vale uma cultura milenar dessa que protege de coisas que você nem faz ideia, nem imagina, né? E essas referências, assim, né, essas... Isso é só um detalhe. Ali, né, tem muita coisa numa construção como essa... Rodrigo, né, tem muita coisa na construção política, embora quase todo mundo lá é europeu, né, e tem um grau de educação, em alguns casos, mais próximo de um país europeu, né, Mas por que que a Argentina não é desenvolvida economicamente como um país europeu? Ou politicamente? Por que que ela passou por tantos golpes e tanta instabilidade política, né? Porque, se você olha os países europeus nos séculos anteriores todos, foi briga, né? Você acha que é fácil, você só pega... Esse pessoal, você junta em outro lugar, que, vamos dizer, ah, é só um espaço vazio, né, a maior parte da Argentina até hoje é pastagens, espaço vazio e tal, aí junta tudo lá e vai funcionar só porque tem mais espaço? Não, né, que funcionou por um tempo só ter massa crítica e começa a ter briga, começa a ter a mesma coisa que teve na formação da Europa. Então, esse capital cultural, essa mentalidade de um povo, ela acaba sendo o ativo que é mais estruturante de como ele atua no jogo, né, de como ele... Qual é a... A capacidade que um país tem, de fato, de se estabelecer no jogo, né, de impor o status dele no jogo. E esse... Essa dimensão, né, do nosso capital, eu acho que ela é onde a gente tem lacunas muito sérias a serem preenchidas, né, eu acho que a cultura brasileira, ela foi pervertida pelo processo econômico, civilizatório, né, pelo escravismo, pelo genocídio indígena, pela monocultura da agricultura, né, Esse coronelismo fundiário e, assim, a nossa cultura Ela meio que retroalimenta essa desigualdade, retroalimenta o... O desperdício de gente de capital social e de capital financeiro também, né, é muito o que o Darcy Ribeiro falava com máquina de moer gente, né, ou antropofagia, né, como se dizia antes disso até. Pô, pra cacete, mano. E, assim, essa questão do capital cultural... O que que tu acha? Tá me escutando? Tá me ouvindo aí, velho? Rodrigo? Tô. Tá me ouvindo? Ah, então show. Então, cara, essa questão do capital cultural... Tô, tô, pode falar. Fundamental, fundamental. Porque, é... Você comentou que a Ásia, né, a China, Índia, enfim, esses países têm o capital cultural, que é a cultura milenar, né, o Japão, cultura milenar e tal, e o Brasil também tem uma cultura milenar. Só que essa cultura milenar, ela tá escondida nos porões, entendeu? Nos porões da história, né, cara? Porque a cultura africana e indígena são culturas milenares e a própria cultura indígena tem mais de 15 mil anos. Tu tem noção disso? 15 mil anos, velho. O Brasil tem 500 anos. O Brasil é tipo um bebê no mundo. Agora, se a gente dar atenção, valorizar essas culturas milenares africanas e indígenas e equalizar, né, com a contribuição dos europeus, tipo, colocar uma igualdade, a gente consegue dar um salto de capital cultural, assim, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Então, essa questão do capital cultural é chave pra poder a gente fazer essa mudança no país, né, cara? E dentro dessa mentalidade do simbólico, entende? Tipo, eu falo muito que a cultura africana e indígena funciona como se fosse uma espiral, né? Esse símbolo da espiral, né? Que é esse inconsciente simbólico, essa oralidade e tudo isso tem uma função no campo cerebral, né? Porque, na real, o cérebro ele é dividido em duas partes, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo que um tem a ver com a razão, com a lógica, com o pensamento padrão, né? Que é esse campo da razão cartesiana, que os europeus são muito voltados, né? Tem esse campo cartesiano da mentalidade lógica. Enquanto a cultura africana e indígena é mais voltada pro ritmo, pra dança, pro simbólico, pra arte, pro lúdico, né, cara? E quando a gente conseguir chegar num equilíbrio, né? Porque não é nem, tipo, uma reversão do sistema europeu pra gente ir pra um sistema africano indígena. Mas é pra gente chegar num equilíbrio entre esse lado racional, padrão lógico, cartesiano, e esse lado criativo, lúdico e rítmico, sabe? Tem até uma parte do teu livro aqui que eu destaquei, que tu fala a respeito disso, né? Que é sobre o jogo da beleza, né? Que tu fala do ritmo, da harmonia, né? Do jogo da beleza. E tu fala da relação do lúdico com a ciência moderna. No teu livro. E aí, inclusive, isso dialoga muito comigo, porque eu falo que quando a gente começar a adotar, por exemplo, o canto, né? Porque na cultura africana indígena, o conhecimento é transmitido pela oralidade, mas não é, tipo, pela fala, é pelo canto. E aí você pode ensinar coisas complexas, tipo a tabela periódica. Você consegue ensinar a tabela periódica pra crianças do ensino fundamental com uma música. Tipo, você coloca todo mundo numa quadra, dá um chocalho pra cada um e cria uma música explicando a tabela periódica de cada elemento pra que serve e todo mundo vai cantar e vai dançar essa música e vai decorar o conteúdo. Isso vai ser muito mais divertido do que ficar lendo a porra de um texto. Enfim. Então, cara, a gente tem que fundir esse conhecimento africano indígena com conhecimento europeu, científico, enfim. E com essa transformação a gente cria um novo paradigma, um novo capital cultural que vai levar o Brasil a ter esse crescimento, né, cara? Isso é uma coisa que dá pra gente mudar, tipo, tá muito ao alcance. E tem a ver com as nossas raízes também, né? Então, o fato do Brasil ter um povo com tão baixa autoestima, né? Essa baixa individuação, né? É porque a gente é um país construído em cima do colonialismo, construído em cima do racismo, da exploração, como uma colônia de exploração. E a gente se vê sempre num referencial comparativo, né? A gente tem um ideal europeu e a gente tem que alcançar esse ideal, copiar as coisas que vêm de lá, fazer igual tudo que vêm de lá pra chegar a esse ideal. Mas a gente não tem uma identidade. A gente é um aglomerado de pessoas. O Milton... É Milton Nascimento ou Milton Santos? Então, eu acho que o Milton... Acho que é o Milton Santos. É o Milton Santos. Que ele fala que o Brasil não tem cidadania, não tem cidadãos. A gente é um aglomerado de pessoas. E ele tá certo, mano. Tá muito certo. Porque a gente ainda não tem uma identidade forte. E a gente tem que ter uma identidade baseada na mistura e no equilíbrio entre as diferentes culturas, na harmonia entre as diferentes culturas. E aí, a partir de criar essa harmonia entre as diferenças, né? Que é essa ideia da ideologia, a gente criar uma harmonia entre as diferenças, a gente exportar pro mundo esse equilíbrio, né? Pra que os outros países consigam viver em harmonia entre si e superando as diferenças étnicas, as diferenças religiosas, as diferenças, enfim... Essas diferenças que dividem o mundo, sabe? Eu acho que o Brasil é o microcosmo dessa união no macrocosmo, sabe? Quando a gente aprender a viver em harmonia coletiva entre as diferenças e começar a exportar isso pro mundo como o país do equilíbrio, que eu, na minha perspectiva, o Brasil tem essa função mundial, né? Da geopolítica, equilibrar os conflitos, mediar os conflitos, gerar harmonia entre as diferenças, enfim... E também tem o equilíbrio com a natureza, o equilíbrio interior, né? Outra coisa também que a gente dialoga muito, eu e tu, é essa questão do equilíbrio interior, né? Tu vai citar isso, né? Que é a harmonia interior, a harmonia coletiva e a harmonia com o meio ambiente, né, cara? Que são os três equilíbrios aí que a gente tem que atingir como um objetivo ideológico. Tu cita isso no começo do livro e é... O jogo, né? O jogo que vai nesse sentido. Eu acho que é bem por aí mesmo. Enfim, é isso. É, cara. O jogo, ele tá muito na cultura indígena, ele tá muito na cultura africana, né? Tá no espírito dessas culturas, tá nos rituais, tá na forma de organização social, comunitária, e tá também no espírito dos portugueses. É evidente como que os europeus são um povo um pouco mais caluroso, né? Os latinos, no geral, né? Os italianos, então, até mais, né? E... E a gente recebeu toda essa imigração, né? E a gente recebeu também os japoneses, é alguém que vem e fala, ah, mas os japoneses são mó sérios e tal. É, cara, mas os japoneses também inventaram o Nintendo, que é uma coisa, cara, no sentido de indústria de brinquedos, uma preciosidade, é o estado da arte. Então, todos esses povos têm essa, como se fosse assim, essa veia lúdica, né? Que acabou se concentrando no Brasil como em nenhum outro lugar, né? Eu acho que o... O único que eu não vejo, assim, uma coisa assim, tão... É mais difícil ver, é o povo alemão, né? Mas o povo alemão também leva o jogo muito a sério, senão a Alemanha não era tetra, né? A Alemanha, tudo que ela faz, ela entra para ganhar. Ela é um país de... de muita estratégia, né? E... e... e também trouxe coisas essenciais para a nossa sociedade, né? Todos esses processos, esses movimentos de imigração que o Brasil recebeu, né? E... e eu acho que que é assim, agora que essa cultura está, vamos dizer, virando um vinho, eu identifico o jogo como sendo o... a substância desse vinho. Saca? O que que tu acha? Aprofunda mais essa questão. Tipo, a substância do vinho como assim? é o espírito que baixou no Brasil, é o espírito do jogo. É o espírito do jogo enquanto enquanto, vamos dizer, modo de viver a vida. O brasileiro, ele suporta a vida porque ele leva a vida de um jeito mais brincalhão, mais leve, né? Mas ele tem uma cultura, uma natureza, né? Que também inspira isso um pouco, né? Com certeza. Então... e o brasileiro, ele é insaciável no jogo, nas formas de diversão, né? O brasileiro é o que mais fica tempo nas redes sociais, as redes sociais são gamificadas pra caramba, né? Pô, é demais, tá? E é o país do futebol, né? Que é o jogo mais jogado no mundo, né? O esporte mais... A gente é os melhores players desse jogo, pode crer. O jogo é muito presente na cultura brasileira, total, mano. É, só que eu... O meu trabalho, né? Vem sendo no de mostrar que, olha, ok sermos o país do futebol legal e tal, só que a gente não pode ficar num... Assim, não pode travar nesse tipo de jogo, né? A gente precisa estudar o... a ludologia nas suas manifestações mais sofisticadas também. E aí é que eu aponto pra Macau, que é um lugar que a maioria das pessoas nem sabe que existe, mas é como se fosse um primo perdido oriental que a gente tem, né? No... Na Ásia. E que meio que revela como a gente pode ser se a gente chegar à massa crítica, né? Então, Macau, além da indústria do turismo e essas coisas, produz placa de vídeo de videogame, cara, que a Zotac é uma marca que tem sede lá. Aham. E... Então... Aham. Essa questão aí do jogo, cara, da diversão, isso é muito real assim na cultura brasileira. Os brasileiros são muito brincalhões, muito divertidos, né? A gente tem essa cultura de ser assim. e a gente deve realmente, cara, conectar isso de uma maneira produtiva, né, cara? É uma maneira que vai trazer o resultado. Eu também tenho essa questão com relação a jogos educativos, pô, históricos, mano. Eu quero muito criar um jogo que tenha relação com a história do Brasil, que ensine mais a história do Brasil, né, cara? Isso seria super, tipo, bom pra gente poder criar essa identidade, né, aqui no país. E também, tipo, memes, cara. O brasileiro é memeiro demais, cara, memes. O humor, sabe, é uma coisa muito usada. E isso pro conhecimento, tipo, memes científicos. Sabe, você usar o humor no sentido de educar através do humor, né? Tudo isso é uma potencialidade. Eu tenho umas cartas aqui, cara, que são os arquétipos. Opa, Rodrigo, tá por aí, velho? Opa, tô, tô. Tava falando dos arquétipos. Tá escutando? Tô. Ah, sim. É, então. E aí, o Brasil, cara, ele tem alguns arquétipos, né? Tu tinha falado dessa questão da diversão e tals. E esse é o arquétipo do louco, né, cara? O Brasil tem esse arquétipo forte aqui no Brasil. É o louco, o explorador, né, o sábio, porque aqui a espiritualidade é um traço da população, né, cara? Não só em relação ao cristianismo, né, que os jesuítas tiveram um papel importante na colonização brasileira, né, porque o estado português mesmo só chegou aqui no Brasil quando veio o Napoleão, né? Só que antes disso aqui era muito exploradores, né, cara? Pessoas que vêm aqui pra uma aventura, né, pra poder explorar. e os jesuítas, né, cara, que faziam missões, enfim, de catequização, mas é tipo uma questão de exploração e de espiritualidade, né? Então, os povos africanos também indígenas, assim como os portugueses, são povos que têm uma espiritualidade muito forte, bem-humorados, criativos, né, cara? Essa questão do sistema lúdico, a criatividade é uma questão chave no Brasil, assim, na cultura brasileira, de um povo muito criativo. E basicamente é isso, velho. É, cara, e aí, assim, se a gente ocupa esse lugar, eu acredito que a gente está fornecendo pro mundo um paradigma novo que pode resolver alguns dilemas históricos, tipo esse que dividiu o mundo na Guerra Fria, né, porque não se trataria mais, assim, de ser uma economia coletivista ou individualista, e sim uma economia que consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, que é a economia do ganha-ganha, uma economia em rede, e e menos menos piramidal, né, então, essa essa oi? Não, falei exatamente, tipo, é isso, mano, é isso. Enfim, por cima. E aí, eu eu tentei representar isso aqui, também, dentro da mandala, como o mundo é, só que tá meio difícil aqui, porque eu acho que essa ferramenta não foi feita pra ter tanto, tanta imagem, eu sei que eu peguei pesado aqui, mas olha como o mundo é, no sentido de, se a gente visse o mundo pela matriz 4D, o mundo seria como uma cebola, que tem várias camadas, né, então, a periferia seria os países pobres, né, pobres no sentido sistêmico, né, pobre de massa crítica, ou seja, tem pouca gente e pouco dinheiro, e esses países são os que fornecem recursos naturais pros de cima, né, que, no caso, o Brasil já tá no segundo andar desse jogo, porque tem países que não tem agricultura, cara, uma coisa que é, a gente critica muito o agronegócio e, né, todas as coisas do agronegócio, mas tem países que não, onde não, tem agronegócio, cara, se passa fome de verdade, e, pra você ter um agronegócio, você tem que ter coisas que, no Brasil, a gente tem, a gente não sabe o valor que tem, né, tipo, a paz, a paz territorial mesmo, em muitas regiões do mundo, não existe isso, e aí você não tem agricultura, né, e aí você não tem, realmente, essa primeira camada civilizatória que é a agricultura, né, e aí você não tem como ter a segunda camada, que seria a indústria, né, e o Brasil já tem essas duas camadas, mas menos que outros países, né, bom, os países que se industrializaram mais já são essa terceira camada aqui, e os que, é, realmente chegaram na massa crítica são os países que são dessa quarta camada que é a Europa, né, eu acho assim, eu considero que só a Europa é o primeiro mundo, sabe, porque ela tem realmente avanços políticos, não só econômicos, que são civilizatórios, né, tipo, elas têm, os países europeus têm saúde pública, educação pública, o bem-estar social lá, né, ele é mais, é, mais civilizatório, né, do que um país que você, é, tiver qualquer coisa, a conta médica é infinita e você entra em falência, né, como nos Estados Unidos. E aí, acima da Europa ainda tem alguns países que são, é, jogadores especiais no jogo, né, eles estão na primeira camada aqui, e aí é interessante como, como eles são países que não são só, é, centros financeiros, eles também são centros para religiões, né, para, para, é, vamos dizer, as crenças de uma civilização, né, tá, tá conseguindo ouvir? Tô conseguindo, tô conseguindo ouvir, tô vendo só o Uruguai aqui, velho, reconhecendo a verdade. Não, então, é porque o Uruguai ainda é a próxima camada, eu tô falando nesse momento dessa camada aqui. Ah, tá, tô olhando pro lado errado, pode crer. Então, essa camada aqui, olha aqui o que a gente tem, tem países como Arábia Saudita, que é onde fica o centro do mundo islâmico, né, Meca, é, o Vaticano, que é o centro do mundo católico, né, e boa parte do mundo cristão, a Suíça também é um centro pro mundo cristão, né, se você pensar que o calvinismo veio de lá, aí, aí você tem Israel, né, pro judaísmo, muito importante, na Inglaterra, você tem pra igreja anglicana, que é uma, eu sei, não é tão, tão, é, importante assim, quanto as outras, mas é, né, a Inglaterra tem, vamos dizer assim, essa própria teocracia, nesse sentido, é, eu te falar, mano, o lance da Inglaterra, né, nem só a igreja anglicana, é a maçonaria, porque vem de lá, com certeza, porque vem de lá, entendeu? e da Suíça, né, e da Suíça, uma coisa que esses dois países, é, compartilham aí, nesse caso, né, porque, e é dessa forma que eles coptam as elites, né, cara, eles coptam as elites locais dos outros países, sob a sua jurisprudência, através desses grupos. Sim, e, e aí, cara, com esse poder, né, que é o mais metafísico do jogo, esses países aqui, eles, eles já estão numa categoria que eles não são só primeiro mundo, eles são arquitetos do mundo, né, eles são países que realmente escrevem as regras do jogo, que, que os outros vão jogar, né, então, Suíça, Inglaterra, Vaticano, Arábia Saudita, são os principais, né, mas aí a gente ainda tem aqui, ó, países como, esse aqui é qual mesmo? Catar, e a, a, Emirados Árabes, eles são países que, que ali naquela região, também tem, vamos dizer, influência sobre as suas, denominações, é, muçulmanas específicas, né, então, é, além disso, tem recursos naturais e tal, então, esses países que, estão nesse nível do jogo, de, de acúmulo de riquezas, de acúmulo de um capital cultural, né, que, por exemplo, o Vaticano, a gente acha que, ah, é só um, é só um, um, é, um bairrinho ali, em Roma, é, mano, mas esse bairro, ele é dono de, tipo, 20, 30% dos imóveis da Itália, e no mundo, a igreja católica é a maior proprietária de terras do mundo, né, e eles têm ações de diversas empresas, o Vaticano é dono da Fiat, a Estelantes, né, então, é, eles, eles não são só uma igreja, eles são um banco, igual a Suíça, né, e, e o, e o, e a Arábia Saudita, e, e a Inglaterra, né, e você tem também Singapura, né, que é um, um país muito importante também, pros, pros, muçulmanos orientais lá, né, e aí, acima desse, você tem os, os, os países que eu, entendo assim, cara, esses aqui são, se o mundo fosse a Matrix, esses carinhas aqui, eles são o Neo, eles são a resistência, eles são os caras que saem da Matrix, e, por que que eu digo isso, né, por causa do exemplo de Macau, e que todos esses outros países aqui, se você olhar, você vai ver, eles têm o jogo legalizado, e eles têm uma indústria que, vamos dizer, é, uma cultura, eles têm uma economia que incorporou bem esse fator na economia, né, como um motor da economia, então, Macau, é, ó, esse aqui, esse é o que? Malta, 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 Suécia, é, Suécia, Uruguai, esse aqui eu acho que é Mônaco, 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 Dinamarca, ah, e Finlândia, Finlândia, os países nórdicos, né, sim, e o que que todos eles têm em comum, o que que a gente pode perceber sobre eles, eles são pequenos, ou menores que os vizinhos, né, eles ficam em beiradas, assim, de uma civilização, né, eles ficam num ponto, assim, tipo, é, que, que normalmente é litorâneo, e é bacana, ele é turístico, por natureza, né, um lugarzinho bonito, assim, e, e eles, é, são neutros, né, eles não, não costumam se envolver em conflitos, nada, nada assim, então, eles meio que saíram da Matrix, né, eles estão de fora do jogo já, por, por quê? Porque não importa quem vence o jogo, quem ganha sempre é a banca, né, então, assim, mano, não importa quem vai ganhar a guerra, Mônaco, vai tá, vai tá brilhando o sol, e, e tudo vai tá indo bem, que é uma beleza, é, de qualquer forma, Macau, também, né, vai tá, esses países aí, cara, principalmente aí, os países nórdicos, né, também Uruguai, eles têm um certo equilíbrio social, né, cara, você vê que a população tem uma qualidade de vida, que, entendeu, eles não são os países mais ricos do mundo, mas eles vivem numa certa, num equilíbrio, né, cara, que tem as condições para a grande maioria das pessoas, tem um certo equilíbrio social, tá ligado, um bem-estar social, assim, enfim. Uruguai tá indo de vento em popa, mano, Uruguai é um país que, que ganha em todos os cenários, igual, aquilo que a gente tava falando sobre a Inglaterra, né, então, então, essa é a filosofia que eu acredito que o Brasil precisa, vamos dizer, implantar, esse é o software que a gente precisa implantar no Brasil, pro Brasil conseguir acelerar a evolução, pra gente sair do pior dos mundos, né, que é o naipe de paus, que é uma economia baseada em recursos naturais, para uma economia que seja baseada em bens de, em serviços de alto valor agregado, bens de alto valor agregado, e capital simbólico, identidade, né, turismo, coisas que, que vão, vão também curar o brasileiro, vão curar a alma do brasileiro, por dentro, né, tipo, vão mexer individualmente com cada brasileiro, pra ele ter autoestima, né, e isso, pô, isso, quanto vale isso, né, tá entendendo, tá entendendo, é isso, cara, é isso, e, o caminho tá traçado, cara, a gente tem que, é, ter esse, esse reconhecimento, entendeu, esse autoconhecimento, na real, né, e vender isso pro mundo, cara, tipo assim, o estilo de vida brasileiro, é um estilo de vida muito especial, só que, o nosso, o nosso sistema, não é adaptado pra isso, mas, todas essas, essas questões, de a gente ser um povo feliz, alegre, lúdico, caloroso, tudo isso, são potencialidades, entende, potencialidades humanas, entende, é, comportamental, assim, e, isso é uma riqueza, que é uma riqueza intangível, sabe, tipo, você viver num país, eu tava vendo, alguns, eu amo ver vídeo de estrangeiro falando sobre o Brasil, né, porque você olhando de fora, é, é muito bom você ver o olhar de quem tá de fora, né, e as pessoas sempre falam que, o povo brasileiro é muito cordial, que eles são sempre muito bem tratados, que as pessoas são sorridentes, as pessoas são felizes, e isso é um estilo de vida, tipo assim, a gente pode vender isso como, tipo, Brazilian Way of Life, sabe, tipo, a gente tem potencial, pra poder ser uma coisa grandiosa, assim, culturalmente, sabe, pro mundo, o Brasil é um, um país, com um potencial cultural, tanto de culinária, de variedade culinária, de música, de ritmos, de tudo, tipo, exportar a cultura brasileira é uma coisa potente demais, no capital simbólico, É, cara, olha só, é, se você pegar e fizer um paralelo, entre o Brasil e, e países que colonizaram o Brasil, a gente também pode fazer um, um, um parâmetro, do tamanho que o Brasil pode chegar, se tiver massa crítica, ou se tiver esse, esse upgrade, se mudar essa mentalidade, né, esse mindset, como os coaches, falam, né, e, eu acho que um bom país pra gente comparar é a Itália, por quê, né, porque, cara, eu vejo a Itália, a economia italiana, como a economia brasileira, com, com dois mil anos de evolução, né, porque, é, o que que o italiano gosta, né, ele gosta de design, ele gosta de gastronomia, ele gosta de, ele gosta de, ele gosta de, ele gosta de, indústria automotiva, né, ele gosta de carro, brasileiro também, é, ele gosta de, o que que eu esqueci aí, falando de design automotiva, astronomia, moda, ah, ele gosta de bebida chique, tipo, vinho bacana, né, então, assim, o, o, o Brasil, também, tem uma, uma, veia, pra tudo isso, que é evidente, né, cara, com certeza, moda, são economias, assim, é, como eu posso dizer, um termo melhor, economias venusianas, né, cara, que são, tipo, voltadas para as eles, as artes, a beleza, é, aos sabores, sabe, aos sentidos, toda essa questão dos sentidos, né, aqui no Brasil, viver mais os sentidos, viver menos nessa racionalidade, padrão, lógica, mas viver mais os sentidos, e, em todo sentido, no sentido do sabor, no sentido das músicas, dos sons, das artes, das pinturas de rua, né, eu vejo muita, estrangeiro falando que o Brasil tem muita pintura de rua, que será muito bonito, enfim, então, toda essa beleza, né, cara, o Brasil é um país que tem a beleza como um fator, né, e isso pode ser muito enriquecedor, né, cara, se a gente saber utilizar isso da melhor forma. É, então, a beleza, né, a beleza é um, uma coisa que os italianos cultivam desde a Roma, né, desde a Roma antiga, desde a, desde a, é, essa cultura esteta, né, que, que o, que os clássicos têm, né, e, e, assim, olha como que é a, a economia italiana, quem que, que que o italiano produz, né, que que a gente poderia produzir, ah, exagerou aqui, que que a gente poderia produzir, eles exportam, 660 bilhões de, de dólares por ano, é, em produção, né, ó, a maior fatia da economia deles é turismo, veja que, assim, a Itália é extremamente bem diversificada, não tem nada que é mais que 10% da exportação, Verdade. Então, turismo, depois TI, aí depois, olha, coisa de medicamento, né, é, vamos ver os carros italianos, ó, é só 2,3%, né, tudo que a Ferrari faz lá em Maranello, Modena, não sei, é, tudo que a Fiat e outras marcas, produzem lá, é, é só uma, uma pequena fatia, por quê? Porque a Itália tem densidade demográfica, né, mano, ela é um, ela é um país, assim, mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, com a população, é, que é Minas e São Paulo somados, né, e, então, eles têm massa crítica, e são muito bem espalhados pelo território italiano. Fora que também a Itália tem uma história, né, cara, uma história grandiosa, assim, né, do Império Romano e tal, e isso... O capital cultural deles, o capital cultural deles é gigantesco, né, então, aí, que isso permite... Desculpa te interromper, irmão. Desculpa te interromper, mas, um detalhe importante também, essa questão, né, dos romanos e tudo mais, é a gente entender, tipo, a importância de você ter orgulho de quem foram os seus antepassados, porque você pode ver aí qualquer povo, que é um povo grande, tipo os japoneses, os chineses, os italianos, os alemães, todos eles têm um orgulho ancestral muito grande, né, os alemães, que são descendentes dos germânicos, né, os italianos, que são do Império Romano, até mesmo aqui no Brasil, você vê que as pessoas que moram no sul do Brasil, né, que moram em Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, que são descendentes de alemães, né, que enchem o peito pra falar que são descendentes de alemães, foi porque os alemães realmente é um povo grandioso, né, eles produziram histórias, produziram ciência, fizeram, enfim, abalaram o mundo várias vezes, então, quando você tem um orgulho da sua origem, das suas raízes, né, quando você tem um povo que tem raízes fortes, isso potencializa uma população, né, então, assim, no Brasil, cara, a gente tem que passar pra esse patamar, porque a gente é um povo que não tem identidade, uma identidade definida, né, é um povo miscigenado sem uma identidade definida, então a gente precisa ter uma identidade, né, pautada na mistura, certo, nessa harmonia entre as diferenças, mas valorizando, né, a diversidade, valorizando a riqueza que a diversidade nos traz, né, porque quanto mais diversidade, mais riqueza, a gente tem de capital cultural, de capital filosófico, mas a gente tem que valorizar todos os ângulos, né, e não colocar, tipo, uma cultura como a dominante em relação às outras, enfim. É, olha, a nossa tabela de exportação, ela é meio que, esse quadradão todo aqui é só agronegócio e petróleo e minério, né, então, assim, a gente tem uma economia que, realmente, o que paga as contas é as commodities, é a natureza, né, não é fruto do avanço civilizatório, e aqui está o agronegócio e os minérios da Itália, ó, assim, olha, eles até produzem alguma mineração, se eu não me engano, aqui, ó, isso aqui deve ser alguns minérios raros, coisas assim, que a Itália tem muita montanha, é, mas são quadradinhos pequenos dentro dessa pauta de exportação que é gigante, é três vezes maior que a brasileira, quase, né, e, e assim, com uma proporção de 30% do PIB, então, uma proporção bem maior do PIB que a Itália tem, então, a Itália, ela, dentro da rede, ela tem mais países que precisam da Itália, e que, e ela trabalha mais para o mundo, né, ela, proporcionalmente falando, do que para a economia interna, então, isso dá para a Itália um status global maior, superior, né, e, e é aí que está o valor, porque esse capital simbólico do que, do que está embutido em tudo que a Itália faz, né, seja um medicamento ou sapato italiano, né, essas coisas, é, ele, ele, é, aumenta a margem de lucro de tudo que é feito na Itália, porque tem um branding, porque tem um capital simbólico, né, porque tem esses dois mil anos de desenvolvimento, de amadurecimento lá, olha o agronegócio da Itália, é só, é, o vinho é um por cento só da economia, né, que é um dos principais commodities, né, da Itália, né, você vê até no Brasil lá, aquela coisa do italiano pisar no, na uva e tal, né, é um, e olha, a, a, a indústria, eu acho que de, de marcenaria italiana também é grande, é bem maior do que eu imaginava, esse trunco, os orqueses aqui, não sei o que que quer dizer isso, mas, talvez sejam aqueles, é, containers de, ou, talvez, coisas tipo caixão, será, porque os, os cemitérios da Itália são bem rebuscados, né, são bem, eles devem ser artistas nessas áreas, ou, pra quem que a Itália vende? Olha que interessante, quem, quem é mais viciado nas coisas italianas, olha quem é, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos é um dos maiores consumidores do, é um dos principais parceiros dos países da Europa, pelo visto, é, por quê? Porque tem, tem coisas que o americano, cara, quer comprar do italiano, né, a, a, o sapato italiano, eles sabem que é melhor que o sapato chinês, americano, né, o, não é só Ferrari, não é só, é, sei lá, né, Terno, Armani, é, é uma, é uma cesta de produtos que, que a Itália tem que, tem um capital simbólico, né, Itália é até um ótimo país para se, para se estudar sobre, sobre isso, assim, né, sobre o capital simbólico, como margem, é, margem de lucro que, que sustenta uma economia, né, total, o PIB da Itália, dois trilhões, né, dois trilhões de dólares, com 32 e 81% de exportação sendo do PIB, né, então, é, essa, esse é o, o retrato, né, de uma, de uma economia como a nossa, quando ela tiver mais amadurecida, né, e, e, e aí, com, com essa, com esse infográfico todo aqui, que eu estou mostrando, né, a gente pode obter informações para diversos tipos de análises de posicionamento das, das cidades brasileiras na economia mundial, né, então, assim, vamos dizer assim, é, como, como posicionar o Rio dentro desse tabuleiro mundial, é, de um jeito que resolva os problemas que o Rio tem, né, então, é, o Rio hoje tem o que? Tem desemprego, né, e, que, que tipo de atividade gera emprego, e que poderia estar sendo produzida no Rio e, e, e que tem valor agregado, o que que a gente consegue pensar, e para quem que poderia ser vendido um produto made in Rio? Pô, legal, hein, com essas informações aí, que tem nos mapas, né, tu consegue ver também, tipo, as necessidades dos países, né, aí você consegue adaptar a tua, a tua jogada. Ó, uma, uma coisa que eu percebi no Rio é o quanto que os franceses piram, né, no, na cultura brasileira e na cultura carioca também, no estilo de vida carioca, então, uma marca made in Rio para, é, esse, esse mercado, né, poderia ser vendida com o preço de europeu, por que não? Né, é uma marca, assim, de, de vestuário mesmo, é, os franceses, os europeus, todos querem ter uma Havaiana, né, eles pagam, hã? Eles pagam caro pela Havaiana? Pagam caro na Havaiana, Havaiana é uma, é uma marca, é uma moda brasileira, que, que é, que é como se fosse um, um, um iPhone brasileiro, né, como se fosse um, é, uma Coca-Cola, um Nintendo, né, um Gillette, tipo, é uma marca que, que representa um, um segmento, né, praticamente, abombril, né, abombril, é, tipo, é, isso aí, e, então, é o espírito brasileiro numa, num produto, né, igual você comprar um canivete suíço, total, o nome, canivete suíço, por que que o nome se consolidou com a marca do país, né, levando a marca do país, quer dizer, não tem canivete suíço feito em outro lugar? Deve ter, mas tu ainda chama ele de canivete suíço, né, feito na China, pode crer, e, porque é uma invenção dos suíços, né, dos alpinistas lá, e tal, você precisar de ter uma, uma ferramenta que faz tudo, é, e que não pesa, e que, né, pra você poder levar, numa, numa, uma jornada de escalada lá e tal, então, é, esse, esse branding, cara, ele é o, o segredo, né, do, do, é, do, do salto quântico, né, do, no jogo, né, ele é a jogada, é, você, encadear, o teu capital simbólico, dentro de uma operação comercial, e, valorizar isso no mercado, reposicionar, teu, tuas peças no jogo, tua marca no jogo, valorizando ela no mercado, e, e, com uma narrativa de jornada do herói, né, de, olha, de superação, de vitória, né, então, é, o Rio tem uma história, uma história, é, de, de alto nível, né, é um estado que, que tem tudo pra, pra, pra ter prosperidade, e tudo mais, né, só que, precisa, usar bem as peças que tem, né, né? Esse é o desafio, na real, né? E é o desafio no Brasil inteiro, né, cara? No Brasil, a nossa escassez no momento, eu acho que é a do capital cultural mesmo, esse capital intelectual que nos dê essa leitura, né? Eu acho, assim, que a gente sofre de um problema que é a miopia, sabe, Maru? Total. A miopia de visão de mundo, né? Porque o Brasil é muito grande e por mais que você conheça o Brasil inteiro, você não entende como é que é o mundo lá fora. E aí, quando você não tem essa referência, você não entende que algumas coisas que rolam aqui são bizarras, não são normais, não são... E essa miopia, e esse efeito eu chamo dessa miopia existencial, sabe? A gente não consegue ver o tabuleiro maior, o que está acontecendo no mundo lá fora. E aí, a gente acaba sendo feito de peão, né? No jogo, né? Pelas outras peças, pelos cavalos, pelas torres, aí a gente é feito de peão, né? Total demais, mano. E a gente tem que mudar isso aí. Vou te falar uma coisa, mano. Uma coisa que aconteceu, assim, que pra mim foi um divisor de águas, sabe? Foi o que rolou com a Catelyn, mano? Porque... É... A gente tem que mudar isso, mano. A gente tem que mudar isso, tipo... Pô, a Catelyn Romeu era uma menina que tinha 22 anos, que ela morreu grávida, peligada, dentro de casa, por uma bala perdida. E, tipo... Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro, tipo, isso não é normal. E, por mais que isso seja naturalizado, isso não é normal. E a gente tem que mudar isso, porque... Isso foi naturalizado de uma forma, sabe? Tipo, nesse dia, pra mim, foi um dia, assim, que dividiu águas na minha vida, porque eu percebi o quanto a gente tá anestesiado, sabe? Tipo, a palavra é essa, a gente tá anestesiado. Tipo, miopia também é uma palavra que cai bem, mas anestesiado, sabe? Porque isso acontece e no dia seguinte é só mais um dia normal. Tipo, como é que, porra, morre uma menina grávida dentro de casa, uma menina que tem sonhos, uma menina que era modelo, uma menina que, porra, tem um nome, tá ligado? Tipo, a gente é só um número, a gente é tratado como um número. Tipo, a gente vive num sistema que é muito desumano, isso tá muito errado. E, porra, isso me deixou puto de uma forma muito puto, mano. Tipo, porra, chorei demais, mano. Chorei de raiva, chorei de revolta, chorei de, tipo... Porra, morreu uma menina que poderia ser da minha família, tá ligado? Tipo, eu tenho parentes que moram no Lins, tipo, é ali, mano, da minha casa, tá ligado? Tenho, tipo, a madrinha da minha mãe mora lá, tenho primos que moram lá. Enfim, então a gente precisa ter um sistema humanista. Tipo, a gente precisa ter uma visão mais humanitária, sabe? E o Brasil é um país que tá nisso o nosso potencial, sabe? Tipo, a gente é um povo humano. Tipo, assim, o último pingo de humanidade que há na Terra, pra mim, tipo, de calor humano, de compaixão, tipo, tudo isso, mano, tá aqui no Brasil. Só que a gente tem que, tipo, parar de seguir essa cultura individualista, egoísta. E, porra, mudar o paradigma, mano. A gente tem que mudar o paradigma. Se não for assim, não vai ter outra saída. É, cara, olha, e eu acho que o único caminho pra isso acontecer no Rio é com alguma intervenção cultural nessa parte do jogo, saca? O Rio era um lugar muito legal pra ter uma indústria do jogo legalizado, assim, de cassinos, coisas assim. E é um lugar que tem todos os recursos, né, cara? E, pô, uma indústria criativa forte nessa área de jogos, de cybertecnologias, coisas assim. Tem tudo pra explodir no Rio, né? E, então, tem uma indústria de games forte no Rio de Janeiro, já. E, assim, só que é um projeto que precisa de muita coordenação política pra acontecer, né? Então, precisa de fazer um movimento como esse que eu tô fazendo aqui em Brasília, né? Na Câmara. Precisava de algo assim acontecendo no Rio. E precisava de um político com força pra puxar isso, assim, né? Teve uma vez aqui que eu tive a oportunidade de encontrar o Cabo da Ciola aqui em Brasília. E aí eu dei uma cópia do meu livro pra ele. E, assim, é o poder que o jogo tem, porque a única coisa que é mais viciante que drogas e, ao mesmo tempo, que gera algum desenvolvimento e evolução intelectual falando, né, e tal, é o jogo, cara. Você consegue pensar em outra coisa? Que consegue competir com as drogas, dar dinheiro, né? Mais prazeroso, dar dinheiro e educativo, educacional. E consegue... É o jogo, mano, é o jogo. Tanto que, na verdade, a galera que mais concentra o poder aqui no Rio de Janeiro, de poder paralelo assim, né, cara? Não é nem a melícia, nem o tráfico. É o jogo do bicho. Pô, tipo, quem manda no Rio de Janeiro... Quem, tipo... Uma galera que ninguém mexe, uma máfia que ninguém mexe, mano. É o jogo do bicho. Essa galera tem muito dinheiro. Enfim. Mas isso é, tipo assim, uma forma pervertida de usar o jogo, né? Tipo, a ideia é a gente jogar o jogo de uma forma construtiva, né? E eu tô nessa linha de raciocínio aí. É, eu entendo que o que podia rolar, cara, com essa ferramenta toda, com essa metodologia toda aqui que eu tô apresentando, era criar uma espécie de uma bolsa de investimentos em startups, em jogadas, né? Essa é a visão que eu tenho, assim. E transformar isso como se fosse mesmo num negócio de investimentos com um pouco do espírito, da estética das apostas, né? Dessa coisa esportiva, assim. Mas entendendo a inovação como um esporte. Né, Maru? Então, assim, essa linguagem, cara, eu tô perseguindo isso há anos, assim, de como criar as regras e o ecossistema pra isso ser possível. Só que é muito complexo isso, saca? Porque você tem problemas regulatórios e tem problemas jurídicos muito emaranhados, assim, que não tem quem sabe muito as coisas, responder suas perguntas, saca? E aí, meio que o tempo vai passando e é uma ideia que não, ela não, parece que não desce na cabeça das pessoas, assim, não cai a ficha. Eu acho que muito por causa dessa questão cultural também no Brasil, talvez a religião, talvez, sabe, realmente enterrou a coisa do jogo um pouco. Ou é futebol, que é uma coisa bem, é um jogo bem, é, muito primitivo, assim, né? No sentido intelectual da coisa, é, não, não, não é um jogo, né, tipo, que é, você precisa estudar muita coisa e tal, é um jogo pro corpo, principalmente, né? E, ou é ilegal, né, esses jogos, tipo, jogo de apostar, que tu tem que fazer conta de quantas cartas já foram, saca? É, isso aí, legal aqui. E é engraçado que os britânicos, mano, é um dos eixos que puxa a economia britânica, né, olha só, olha só a parte da, da economia deles, que é itens não especificados, aqui, vou te mostrar. Ó, eu não sei, eu não sei com certeza, assim, né, mas, é, aqui no, 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 esse gráfico aqui da, na Inglaterra, ele tá, numa versão que, antigamente, quando eu entrava no, no, na base de dados do MIT, que eu pego esses gráficos aqui, é, ele tinha essa conta não especificados, né? Que, no caso da Inglaterra, é muito alto, muito alto, que é 18,66%, aí, aqui, estão os serviços de TI, né, do ano de 2019, mas, se eu buscar a Inglaterra hoje, lá, tá meio diferente, e não tem mais esse não especificado, tá tudo dentro dessa conta de TI. Então, meio que, na prática, o que, aparentemente, dá pra se entender é que, é, startups, né, ou cassinos virtuais, tipo o Bet365 e outros do tipo, vendem, olha aqui, ó, é uma mega fatia da, de exportação da, da Inglaterra, muito grande, e, e, aqui, tá a indústria financeira da Inglaterra, ó, seguros e finanças, é 11%. Essa questão do, nossa, agora tocando um ponto que eu queria falar antes e esqueci, que é essa questão da, da financiarização, né, cara, desse, dessa economia de papel, né, especulativa, que eles inventaram esse sistema especulativo, que é um capital que eles lucram em produtivo, sabe, tipo, eles ganham com especulação. É, é, eles ganham com a especulação e com a jogatina mesmo, com a jogatina do, da especulação financeira e com a jogatina da jogatina, do tipo, é, times de futebol da liga, daquela liga, não sei o que, britânica, eles são os que mais tem apostas, tem patrocínio de casas de apostas. E, e, mano, é uma coisa que eu não entendo como é que ainda tem adulto que, que consome aquilo, porque os, os times são, é, né, deve rolar uma mega máfia de apostas lá, onde os times são patrocinados pelas casas de apostas, como é que pode isso? Tipo, então, se a minha casa de apostas tá sabendo que vai ter, que tem muita gente apostando que o Liverpool vai ganhar, e eu, e eu patrocino o Liverpool, ou algo assim, aí eu só preciso falar com o presidente lá, ó, pede pro fulano cair lá e, é, ou fazer falta, e, e o cara faz, né, então isso não parece que explica um pouco por que que o Neymar se joga e faz aquelas cenas, né, eu acho que, cara, o, todo esse sistema do futebol, ele é uma, uma indústria de, de roubar dinheiro de bobo, que faz esse tipo de aposta aqui, e, e é muita gente, mano, é muita gente que tá nessa, nesse negócio, né, dessa manipulação, desse, desse entretenimento esportivo com apostas, né, e a economia britânica, mano, é quase o que sustenta a casa, né, olha só, se esse não especificado for o que eu tô pensando, pode ter várias coisas aqui, mas, mano, é muita coisa, e pra esses caras patrocinar tanto time, eles têm que cagar dinheiro, é ou não é? Eles têm que, tipo, ter dinheiro infinito, cara, e com isso aqui, eles têm, que, ó, olha o tamanho da tabela de exportação do Reino Unido, mano, quase um trilhão, né, então, é 32, 33% da economia deles, eles exportam, agora, desses 869 bilhões aqui, tira 20% disso aqui, dá o que? Dá 160 bilhões? Dá uns 150 bilhões de dólares, cara, em serviços de, de, de lavagem de dinheiro, aposta, não sei o que, o que que eles fazem, mas é papelada, saca? É, é, não é, não é saca de soja, sacou? Isso aqui é, é, é lero-lero, é entretenimento, é um, é um time, é um jogo de futebol que acontece, um lado ganha, um perde, quem perdeu paga, quem ganhou recebe, né, e aí aqui, quem mais aposta, quem mais gasta, né, no Reino Unido, quem sustenta o Reino Unido? Aí temos a Irlanda, Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes, Singapura, Arábia Saudita, eu não sei, hein? Emirados Árabes consomem bastante, Emirados Árabes Unidos consomem bastante, né? É, é, não sei porquê, cara, não sei, assim, eu sei que, ó, esses Emirados Árabes, eles são patrocinadores de alguns times, né, ingleses. Ah, é verdade. As empresas aéreas lá e tal. Então, é complexo, né, é complexo, mas eu, eu vejo essa, essa, eu vejo a economia do Reino Unido como uma grande, uma grande casa de apostas, né, são grandes bicheiros do mundo, ou não, né, uma liga, uma liga de futebol que os patrocinadores tudo é casa de apostas, e eles têm várias casas de apostas lá, né, não tem outra explicação. E, agora, ninguém fala disso no Brasil, né, não se discute isso. Será que é porque é muito dinheiro indo embora, não se quer que, não querem que se fale nisso, né? Por que você acha, né? Por que será? Então, é, isso é o que a gente podia estar fazendo de dinheiro no Rio de Janeiro se, se legalizasse o jogo por lá, né, e isso aí poderia estar retroalimentando o Brasil, né, e desenvolvendo áreas, várias áreas do, do, do turismo, né, da economia, da economia carioca. Pô, cara, se legalizasse o jogo, legalizasse algumas drogas, ou a maconha, principalmente, né, e, cara, acho que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já entrava no rumo, saca? E ia, ia, o Estado ia se ajeitando, sacou? Mas o problema é que a economia do Rio de Janeiro tá marginalizada, né, tá criminalizada por essa, porque é uma cultura que se criminalizou, né, porque antes o jogo era legalizado, aí, em 1950, alguma coisa, o Dutra, é, proibiu, né, até hoje tem o Cassino da Urca lá, que é um prédio muito lindo, muito, é, pô, localizado num ponto lá e tal, e que não, não, não é o que podia ser de turismo e tal, porque, é, essa lei proibiu, né? Agora, pro cassino estrangeiro atuar aqui, é permitido. Ué? Pode, mano, sério mesmo? É, ué, tipo, esses sites de apostas aí, né, cara, eles são cassinos digitais, né? E pro brasileiro ir pra outro país, né, pra uma Punta del Leste, etc., jogar também, tudo bem. É, o que não pode é essa economia, é, dentro do Brasil, é, circular de recursos pro interesse do Brasil, né, pra, pra desenvolvimento regional do Brasil, isso não, a gente não, não deixa acontecer. Então, é, a gameologia é, é o, o, o que tá faltando, cara. É, eu diria assim, a lacuna cultural, que tá faltando na nossa, na nossa economia, e também na, na cultura mundial, é, no sentido de construir uma linguagem que todo mundo vai, vai falar e vai saber falar, porque todo mundo joga, né, então é uma linguagem que a gente vai conseguir estabelecer entre o europeu, o americano, com o indiano, com o chinês, com o japonês, com o africano, porque todos são, todo mundo é criança uma vez na vida, né, cara? Nem todo mundo chega a ser velho na vida, mas todo mundo é criança. E, sendo criança, todo mundo jogou, todo mundo brincou, né? E, essa é a linguagem universal da humanidade, né, o jogo, né? Pode cair. Tá ainda aí, mano? Tô ouvindo, tô te ouvindo. Tô compreendendo. Bom, cara, eu tô ficando, tô ficando sem voz já, já tem duas horas e vinte de live. Obrigado aí pela participação. Mano, só fazer uns comentários antes de tu encerrar. Beleza? Não vamos estender muito, não. Mas, pô, mano, gostei muito da apresentação. Inclusive, pô, se tu puder compartilhar esses gráficos comigo, eu achei uma coisa muito foda. Dá pra você ter uma visão panorâmica, né? Uma visão geral de todas as coisas. Então, assim, você consegue ter uma visão estratégica, tomar decisões estratégicas, você consegue... Enfim, mano, é um feedback muito positivo que eu tenho em relação a isso. Gostei bastante. E, cara, a gente tem que ter, como eu posso dizer, a gente tem que ter um caminho nosso, entende? Porque tu tinha comentado anteriormente, né, que o tempo tava passando e que as pessoas tinham muita dificuldade de compreender aqui no Brasil. E, pô, mano, não desiste da tua ideia. Tua ideia é foda. Então, persista, continua tentando. E, tipo, a gente tem que pensar em novas alternativas de, pô, colocar isso em prática, né, mano? Novas alternativas. Que, no caso, seria o quê, cara? A gente não depender da estrutura política. Entende? Tipo, assim, uma coisa que eu percebo é que a gente depende muito da estrutura política pra poder botar nossas ideias em prática. Mas, se a gente colocar, tipo, assim, essas ideias dentro de uma lógica, uma nova lógica, entende? Uma nova compreensão de mundo. É isso que a gente precisa, mano. De uma nova forma de ver o mundo. E eu acho que nisso a gente tem uma, como eu posso dizer, um alinhamento de ideias, sabe? Tipo, de ter uma nova lógica de compreender as coisas. Tipo, ter uma estrutura simbólica. Entende? Mas, enfim, mano, basicamente é esse meu feedback que eu tenho pra te dar, sabe? Da ideia da jogada e tudo mais. Eu vou me aprofundar mais no livro. Eu fiz algumas anotações aqui do que tu escreveu no livro até a parte que eu li, né? Tem uma parte que tu fala sobre a dopamina. Que tu fala que a dopamina é meio que uma parada que a natureza usa, né? Pra nos recompensar no jogo. É quando a gente faz alguma coisa em relação à sobrevivência e tudo mais. E é muito sobre isso, cara. Recompensa, né, velho? A gente tem um sistema muito baseado na, como eu posso dizer, na punição, né? Tipo, por exemplo, na escola. Vamos falar aqui no exemplo educacional. As pessoas passam por medo, tipo, elas estudam por medo de reprovar. E não, tipo, porque elas buscam alguma recompensa, sabe? Tipo, eu falo muito sobre isso no livro, que se a gente colocasse, tipo, uma recompensa, por exemplo, as crianças que fossem mais bem colocadas nas turmas iam ganhar um ingresso pro Maracanã pra ver o jogo do Flamengo. Tipo, porra, as crianças vão estudar pra cacete. Porque elas vão ter a dopamina, porque elas vão ter uma recompensa ali, né, cara? Pelo jogo, né, cara? Pelo jogo. Então, a gente tem que mudar esse paradigma cartesiano, cara. E eu tô muito dentro desse tipo de análise. Quando eu venho a gente catar esse lado simbólico também, né, cara? Indígena e africano. Porque é isso, cara. A gente ia usar mais esse lúdico. Eu acho que esse lúdico que vai tirar o Brasil da merda que a gente tá, sabe? Recuperar esse lado lúdico, isso é muito importante. Enfim, basicamente o meu feedback é esse, mano. Não desiste do teu trabalho, apesar de ter tempo de... Enfim, tu tá se esforçando e tu não tá vendo o resultado agora, mano. Mas toda semente que a gente planta, né, cara? Que a gente vai regando. Vai regando diariamente essa semente, né? E ela vai crescendo, ela vai se tornando uma árvore, né? Ela vai se tornando uma árvore grande, uma árvore que... Tem raízes profundas, né, cara? Então, é uma coisa que vai se criando com o tempo. Mas tenha em mente que tu tá vivendo o teu propósito, né, cara? Então, assim, tu não tá, tipo, trabalhando dentro do sistema. Pelo sonho de alguém. Por algum patrão. Pra encher o bolso de algum capitalista desgraçado que explora as pessoas. Não. Tu tá fazendo uma coisa pra poder causar uma diferença no mundo, né, cara? Então, tem uma função social até o que tu tá fazendo, sabe? Tipo, de mudar o paradigma da sociedade. E a gente tem que seguir nisso. Tipo, por mais que seja dificultoso e que os resultados venham de forma lenta. Mas a gente tem que se manter constante e consciente da importância do que a gente faz, tá ligado? Então, mano, não se desmotiva e vamos em frente, mano. Vamos em frente pra gente mudar essa sociedade aí, sabe? Fazer a diferença. E deixar um mundo melhor pras próximas gerações, tá ligado? Que esse é o grande... Como eu posso dizer, a vida é você passar o bastão, né, cara? E a gente pega esse bastão dos nossos antepassados. Coloca a nossa contribuição nesse bastão. E passa pras próximas gerações. Então, a gente tem que passar esse bastão pras próximas gerações. E de um mundo melhor, né, do que a gente encontrou, né, cara? Honrando o legado que a gente recebeu. E passando também o nosso legado pra frente. Então, é isso. Segue a meta, mano. Vambora. E mais lives aí, né? Passa um monte de contato também. Pra gente trocar ideia. Tamo alinhado, cara. Valeu pelo apoio. Obrigado aí pela presença, pelo feedback. E, assim, só sobre esse comentário. Sobre a gente tentar fazer as coisas independentemente da política, né, cara? Eu concordo com essa visão. Mas, atualmente, eu tô achando que a política tá mais fácil. Pela política tá mais fácil. Principalmente se a gente puder atuar em pequenos municípios, sabe? Vamos dizer assim, territórios com menos disputa por interesses políticos, eles podem ter portas bem fáceis de se abrir. E eles podem ser onde a gente vai laboratoriar, né? Porque, sem a política, a gente tá num problema que é uma economia que não topa correr risco, né? Uma economia em recessão, com juros altos. Fora da política, não tá fácil também. Mas, óbvio que se a gente encontrar algum meio, um investidor que queira impulsionar algo assim e tal, também vai ser maravilhoso. Mas eu acho, cara, que se diversas pessoas, de onde elas estão, começarem a tentar fazer essa articulação do jeito que eu comecei, e, assim, se infiltrarem, saca? Infiltrarem essas ideias dentro do jogo como ele é hoje, nesse jogo político mais municipal, etc. Eu acho que elas vão encontrar pessoas do outro lado que vão ver um ganha-ganha nisso. E esse ganha-ganha, essa oportunidade, cara, é onde todos crescem. É onde a evolução... É onde rola dopamina pra todos ali, né? Porque é onde a natureza vê a humanidade dando salto quântico, né? Então, eu acredito também nessa alternativa. E que a gente tem mesmo, cara, que jogar o jogo político mais a fundo, saca, Maru? Porque a política também é um jogo. E aquilo que a gente conversou outra hora, aquilo é a melhor estratégia pra gente fazer isso. Se você não tem um lado político declarado, você pode conversar com os dois lados. E aí você barganha mais apoio pro que você quiser pros dois lados. E, assim, o eleitor indeciso, ele é o que vai obter a melhor barganha no final. Porque o eleitor fanático, esse é o que vale menos. Esse é massa de manobra do político. Esse é o que passa pano pros erros, pras coisas. O eleitor indeciso, ele é o esperto, ele é o estratégico. Porque ele especula com o capital político dele. E eu acho que esse é um jogo, esse é um jeito de jogar o jogo que a gente pode usar e a gente não tá usando. por, eu acho, às vezes ser muito caloroso, muito passional e não usar a cabeça nesse sentido de ser um barganhador de vantagens. Eu acho que é isso que um brasileiro tem também na natureza, no sangue, é essa habilidade de negociação, você não acha? Total, mano, 100%. E, assim, essa questão de, como eu posso dizer, da gente conversar com os dois lados, isso é um princípio ideológico, entende, mano? A gente tem que levar isso como um princípio ideológico, que é o equilíbrio. Porque o grande sentido, né, cara, dessa ideologia que a gente tá aí fundando é criar um equilíbrio pra gente se unir. Porque o ponto de equilíbrio é o ponto da união, entende? Tipo, e eu acho que a gente aloga muito nesse sentido, né, desse equilíbrio eficiente que tu cita, né? E eu também acredito nisso, que a gente tem uma consciência da pizza, tipo, por exemplo, a pizza, ela tem várias fatias, certo? Vamos lá, uma pizza tem oito fatias. E aí, cada fatia é um partido, vamos supor, né? Só que aí, o partido, ele não vê o todo, né, porque o Brasil é a pizza, não são as fatias. Saca? Então, tipo assim, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio pra unir todas as fatias, que é o centro da pizza. A pizza tem dois círculos, né? Um círculo na borda e um círculo no centro. É o centro que cruza todas as fatias, né? Esse ponto central. Então, esse é o ponto de equilíbrio, sabe? O ponto de equilíbrio que une todos os ângulos. Que eu vou falar na teoria da Yunnan, que é a teoria dos ângulos, né? A gente tem que se organizar, politicamente, o país como um círculo de vários ângulos. E aí, esses ângulos fazem parte de um círculo maior, que é o todo. E a gente tem que ser um povo que é o todo, tipo um povo unido, sabe? Que busca o ponto de equilíbrio pra manter essa união e harmonia social, né, cara? Que tem que ter o equilíbrio social, o equilíbrio interior e o equilíbrio com a natureza. E o equilíbrio político. Então, quando a gente usa o equilíbrio ideológico, a gente tem essa capacidade, como tu falou, de barganhar, de negociar, enfim, de conversar com todos os ângulos, né? Porque a teoria dos ângulos é isso, que são ângulos. Esses ângulos têm que dialogar entre si e encontrar um equilíbrio e sustentar esse equilíbrio no longo prazo. Porque esse é o problema. A gente não tem longo prazo. É tudo curto. É projeto de governo de quatro anos que não dá resultado no longo prazo. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, se unir nesse equilíbrio e ter um foco de longo prazo. É isso, mano, que vai mudar o sistema. É. E esse centro aí que você estava falando, da pizza, cara, normalmente o que ele é? Ele é essas casas de decisões que toda a prefeitura vai ter que ter. Uma câmara de vereadores, que sempre vai ficar no centro da cidade, uma área que é mais o núcleo da civilização ali. Ou seja, tipo a gema das civilizações ela é essas câmaras de decisão. Câmara de vereadores ou Câmara dos Deputados. E é quando você consegue atuar no código-fonte do sistema para eventualmente mudar uma lei da cidade ou do estado ou algo assim ou algum outro tipo de canetada pode vir dali. E meio que todos temos esse potencial, todos temos essa em tese nos sistemas. A gente tem condição ou tem potencial para levar um problema para um deputado e ele transformar aquilo num projeto de lei ou numa emenda ou alguma coisa assim. Só depende da nossa disposição de lutar e de insistir nisso e de agrupar interessados nisso e da nossa habilidade também de fazer isso. Então eu acho que meio que a gente não sabe jogar nesse nível do jogo ainda. A gente joga muito num nível muito doméstico e muito amador também, muito amador, muito futebolizado, como eu sempre fico falando. É como se a política fosse um processo de torcida. Pois é, velho. Igual a gente vê os estádios quando, na verdade, política é um negócio que parece mais uma... deveria ser mais uma feira. Um negócio que tu está ali para falar com o máximo, para ver o máximo para falar com todos e conseguir boas trocas. Exato. Para você e para tua... vamos dizer... teu grupo de interesse, você e as pessoas que têm os mesmos interesses que você. e... então, a política ela... não tem como, cara, ela não tem como driblar a política. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem que entender. Que a política é inexorável, você não pode tirar a política do jogo e não pode tentar tirar a política do jogo. O preço que se paga por isso é muito alto e sempre dá errado. Porque se você tenta tirar a política do jogo, na real, você se tira do jogo e deixa os maus jogadores jogar, usar você como peão no jogo. Então, a gente tem que desenvolver táticas de atuação política mais estratégicas. E entender, se inserir no mundo que a gente está jogando. O jogo mundial, que jogo mundial é esse que a gente está jogando? Que qual é o nosso objetivo nesse jogo? Essas são as questões que começam o jogo, que iniciam o jogo para qualquer grupo. É isso que eu acho que a gente precisa, é isso que eu tentei fazer com esse tabuleiro aqui. Já tem mais de ano que estou trabalhando nesse tabuleiro, saca? Eu às vezes gasto horas só montando, adicionando dados novos que ainda não tinha adicionado e tal. E hoje eu diria assim, isso aí é uma coisa que muitos institutos de economia e de geopolítica, etc, não tem uma ferramenta como essa que permite tratar problemas bem complexos de um jeito bem lúdico e intuitivo e então isso é uma tecnologia, uma inovação no sentido de análise e de pensamento estratégico de decisão financeira e tudo mais e made in Brasil. Então é isso, mano. Tamo junto. Valeu pela presença. Vamos se articular, mano, vamos se articular. Tem mais pessoas por aí também, cara, tipo assim, a gente não tá sozinho, a gente tem mais pessoas por aí que querem chegar nesse equilíbrio, que querem dialogar com todo mundo, entendeu? E o Brasil precisa disso agora, tipo, esse é o momento, esse é o momento pra gente, tipo, avançar ideologicamente, entendeu? E tem uma ideologia, tipo assim, made in Brasil, mano, eu tô super contigo, assim, tipo, valorizar o conteúdo nacional, pensadores nacionais, formas de analisar a realidade, como a jogada, né, que é um método made in Brasil, ter uma ideologia brasileira, tipo assim, e ir nesse caminho do nacionalismo, mano, tipo, união e nacionalismo e é isso, mano, a gente se posicionar no jogo internacional, tipo, de uma maneira forte, tá ligado? Unida. É isso. Valeu, mano, vai me falando da leitura do livro aí, como é que você tá indo. E se você tá botando o método em prática também. Valeu, valeu. Um abraço, bicho, obrigado, tchau, tchau. Um abraço.